Um dia eu trouxe ele na sala Eu não sei... Eu não sei... Ele é... Ele não é doido É... Mas... O que a gente fez? O que? O que a gente fez? Não é... O que é a sala? Ele queria dormir O que é a sala? É a sala, não é a sala Tá, é... E aí Ele... Ele... Ele é o doido 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 O que? O que? O que? Estou com um ovo podre aqui ainda Já é né? Hoje não é sexta Hoje não é sexta Hoje não é sexta Você saiu Ai caralho O que? Eu falei para você mexer antes O cabecinha Animal Inclui o áudio já Já faz tudo É já liga a Liga ai antes vai Caralho 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 Empresente Bem-vindo Isto é mesmo Muito viewer , por gente Já tinha Caralho, eu tomei um susto Do nada O que você falou que eu não entendi A gente nem sabe se está no final, cabeça Ah, o verme lá, nossa, até eu tinha esquecido Nossa, a gente ficou um tempo ao matando aquele cara Não chamou para o jogo? Chamou? Também Incluiu o seu áudio, Bruno? Incluiu Beleza Cala, gente A gente vai pra oferecer Eu nunca fiz que a alma теперь Estou na minha vai aqui Eu não tenho certeza muito Eu não tenho certeza muito Eu posso ter um governo Eu posso ter um noção Eu posso ter um governo Aí eu posso ter um governo 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 Aí eu posso ter um governo Como assim, velho? Não era uma mulher, não? Que bizarro. Ô, velho, não inclui o áudio, porque você não colocou, e manda de novo aí. Coloquei, viado. Não tá com a opção de marcar a caixinha, dá uma olhada aí. Ô, caralho, peraí, então. Ô, minha transmissão às vezes buga, mano, sabia? Eu coloco pra iniciar, ela para de gravar. Ah, então, as minhas também, você não vê de vez em quando? É, percebi que onde você ficou ao vivo umas 20 vezes antes de... Oi? Mas é, os gatos é assim. A mulher não precisa nem jogar bem o bagulho, não entende porra nenhuma o que tá acontecendo. E aí, o que que acontece? Os caras lá só vê o rostinho bonitinho. Ai, que vira gata, joga Resident, meu. Ai, eu vou dar dinheiro pra ela. Pra ela me amar muito e a gente casar e ter três filhos e cachorro. Ai, tomar no teu cu, filho da puta. Bem-vindos ao live do Vinão. Mais um episódio de Resident. Agora tá gravando, meu querido Bruneca. Inclua o áudio de Nossa Senhora. Agora tá incluído. Obrigado, obrigado. E vamos pra mais um episódio. Hoje eu quero descer o cacete em sua bunda. Opa, do zumbi, do zumbi. Na sua, não. É... Já mandei o convite pra você. Você aceitou? Manda de novo, que caiu de novo. Filho da puta. Ah, você vai ficar mexendo no menu, ô burro do caralho. Eu não mexi agora, caralho. Manda aí. Caiu na frente, caiu na frente. Calma, só um minutinho, só um minuto. Quando acontece isso, tem que entrar e sair do jogo. Ah, vai falar que não tá rolando de novo. Olha ali, já tá com um minuto já, viado. Ali embaixo tá mostrando o sinalzinho de gravando. Mas você colocou embaixo? É, o meu já ficava embaixo, nunca mexi. O meu eu coloco no meio, eu acho que é o melhor lugar que fica. No meio? Em cima. Ah, tá. Caralho. Inclua o seu áudio. Só vou falar com você. Só vou responder suas perguntas se você incluiu o áudio. Vai tomar no cu. Foda-se. Mandei duas vezes, Bruno. Agora foi. Eu tô procurando sua live, cara. Não tô vendo. Ué, como não, cara? Proibido para menores. Ah, eu acho que ele deve ter feito isso mesmo. Mas você é menor, seu filho da puta. Ah, vai que eu não mexo na opção aqui. Tá, tô ao vivo, pô. Coloca Vinks Born aí. Ah, eu já coloco. Ah, agora apareceu, apareceu, apareceu. Aparecei. Vinks Born. Tá em inglês ainda. É do legado Born. Tá ligado o legado Born? Já assistiram? Ah, vocês são noob. Ele tá falando umas palavras que não é até o quando. 83? 97. Ah, eu tô respondendo um fantasma na minha live. Vai tomar no cu. Porra, viu? Olha o medo do processo aí, Bruno. A galera não põe nenhum áudio na porra do... Tá censurado. Foder. Tá com medo do cancelamento. Só porque ela fica falando mal da mina que... Beide o rabo por cigarro. Caralho. Não, eu já sou cancelado. Bora, negora gostosa. Não. Eu não. Não faço das coisas, não. Nem se eu... Sendo homem, eu não vendo. Ô, Vini, antigamente eu julgava, mas eu não julgo mais não, cara. Apareceu uma coroa esses dias, eu falei, mano, não vai. Não vai. Não vai, mano. Ah, é claro, né? Não. Eu falei, mano, essas meninas têm coragem mesmo, cara. Eu não vou mais julgar, não. É, eu curou, mas mano, falei, não, não dá não. Até que ela tem um corpo bonito, mas o rosto não ajudava. Falei, não. Ah, mas você não vai beijar na boca. Vai beijar na boca. Aí, se ela quiser, mano. É complicado. Não, o rosto era zoado mesmo. Não tinha, não tem como encarar isso. Se não tinha dente, é foda. Peraí, Bruno. Se a senhora, eu tinha dente mesmo. Às vezes, ah, mas tem umas senhoras que tem dente, porra. Não tem todas as senhoras que não tem dente, caralho. Inclui o áudio aí, vai, na moral. Vou te mutar. Falou. Tá mutado, eu quero conversar, não. Quer saber, não? Cê tá com cólica. Mutei. Mutei ela. Eu mutei ela. Caralho, maldade. Eu coloco o áudio e vou pra conversar com o fantasma, porra. Nem eu tô ouvindo ela, eu nem mutei ela. Ah, não, eu tô ouvindo sim. Caralho. Tá te enganando. Tá muito. Caralho. Caralho. Tá te enganando pra caralho. Manda áudio pra ele. Bora, bora. Bora, bora. Ô, eu tô... Tô envenenado aqui, cê viu, né? Cê tá envenenado. Estou. É, meus amigos. Bagulho é doido, mano. Bagulho é doido. Temos uma pessoa assistindo a live agora, que sou eu. Meu fã número um. Como sempre. Vamos. Ô, Bruno, não tô te ouvindo, você tá falando alguma coisa. Não, não, tô quieto. Ah, tá. Tão umas caixitas aqui, ó. Nossa, eu peguei. Nem perguntei se ia usar os bagulho. Ah, doze é sua, né? Então, ó, pega aqui, ó. Cê não tá com doze, não? Dessa as balas de metralhar. Ah, não. Carrega sua metranca e eu te passo a de doze aqui. Tá. Carrega o seu sniper também. Tá aí. Faz um tempinho que eu não jogo que eu esqueci um pouco dos comandos. Tudo bem, tudo bem. Faz só dois dias que a gente joga. Dois dias? Mentira, faz mais, né? Caralho, foi sexta-feira, mano. Verdade, mano. Um tempinho aí, em hiatos. Nossos fãs ficaram com saudade da nossa live. Ah, tá. Tá mal. Todo o trabalho de manhã, você fica foda. Embaçado, né, mano? Ó, barulho de treta, hein? Outro, olha pra cima que tem uns casula aí, tá? Tá vendo que tem casula aí, né? Nossa, só tomei um. Então, cuidado. Os caras de metralhadora, porra. Ah, eu sei. Os de AK. 3HS. Ó, eu fiz o cara dançar. Nossa, você fez... A dancinha que você fez do cara, eu errei o tiro por causa do movimento da cabeça dele. Caralho. Toma, toma. Vai, toma, toma. Olha, você viu que tem uns casula aí em cima, né, ô, sem vergonha? É o quê? Uns casula aqui em cima. Ah, tem. Vai sair aqueles bichos lá, mano, ô, o Baratanictus. Pera aí. E aí, o áudio deu certo lá, Bruno? Que você, pra você? Puta, me indiquei, cara. Mas deu, deu. Puta, olha o bicho aqui. Que música é essa aí? Que música é essa? A Baratanictus. Aqui, ó. Ah, tá. Tá com você, a Baratanictus. Tá. Ah, você traz essa porra pra nós, né? É lógico. Dá no carocinho dele, ó. Carocinho, carocinho. Tá que pariu. Fodeu, fodeu, fodeu. Entra aí, entra aí. Não. Dá a volta. Eu acho que a gente deu dano nas feridas dele. Ele ficou mais enfraquecido. Vai nascer outro aqui já, ó. Opa. Olha o inimigo lá. Nossa, sem cabeça. É bom ter um amigo atirador de elite, né, Bruno? Como é que é? Como você se sente? Opa! Viciadinho. Acabou de metralhadura. Nem senti de militar, você viu? Ali é, achei. Ih, soltou o Lambreia. Nossa, me soltou. Você tomou, velho? Tomou. Volta, 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 volta. Ah, subiu na minha direção. Viu na minha direção, ele é puta. Caralho, cara. Caralho, cara. Já pega essa porra aqui e regaça. Pô, foi alguém que atirou ali em mim. Eu não sei onde ele tá. Lá no fundo. Ah, achei. Você tem isso. Cadê? Mata lá. Ali, ó. Ele tá de bazuca esse cara aqui, tá não? Ah, não. Tá de bazuca. Me tranca. Tomou no peito. Ó, tem bala de 12 aqui. Vou pegar pra você, tá? Tá. Aí, ó. Vou atirar em você. Pô, mas a... A M16 dele tá melhor do que a nossa. Bem rápido, rápido, rápido. Vai subir minhas armas aqui. Ah, sumiu. Que porra, velho. Ó. Ó, tem coisa aqui, ó. Tem uma alavanca aqui. Ah, tá sem energia. Sempre tá sem energia, né? Uhum. Para, senhor. Tem um dia aqui, ó. Pra facilitar, né? Puta, bicho, aqui. Barata, barata, barata. Tomou na barriga, já. Tomou na coluna. Ah, tá fraquinha essa barata, hein, meu? Tá, mano. Já foi o melhor. Já. Tem que tomar um biotônico aí, ó. Nossa, quanta caixa, quanta caixa. Que beleza. Beleza. Perra, munición. Ó, peraí. Pega só duas aqui no chão. Pode pegar, pode pegar. Snap. Peraí. Não tem nada pra me carregar. Deixa eu precisar. Deixa eu pegar essa bala de... Isso aí por aqui. Quer granada? Que granada que você tem aí? Toma. De fuego? Você nem perguntou se eu queria, filho da puta. Ah, tava precisando de espaço. Entendi. Tem uma árvore vermelha aqui, mano. É importante. A gente guarda ela. Ó, você tem o que pra carregar e nada, né, mano? Faz, 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 por favor. Dê essa bala de pistola aí. Pega essa, essa bala aqui, ó. Qual? Oxi. Esse aí é de bagno, entendeu? Agora troca de volta. Me dá essas... Não, não. Deixa eu ficar com você. Dá o de me tranca. É. Eu queria pegar essa porra dessa... Tô, tô de metralhadora aqui, tal. Tô tem que descartar alguma coisa, mano. As balas de pistola, eu acho. Ah, não. Mas é útil, né, mano? Dá o de metralhadora, Vini. Tá, pelo quê? Qualquer um. Eu não tenho ammo. Ah, é. Você vai carregar ela, né? Entendi, entendi. Beleza. Pronto. Era isso. Agora tem uma granada aí que a gente podia pegar. E bala de doze no chão. Mas tá com as doze cheias, né, mano? Tá com bastante bala de doze, hein? Já olha só, mano. Por mim, eu jogava essas balas de pistola no lixo. Oito balas e pegava essa granada aí, porque essa granada aí pode dar o dano forte nos caras. Ou a bala de doze mesmo. Eu trago pra você a granada. Dá essa erva pra mim, dá maconha vermelha. Só. E a munição de doze vai perder mesmo isso aí? Acho que eu prefiro a de... Não, eu prefiro o sniper. É, vambora. É, já tá com... 60 balas de doze. 60 balas de doze dá pra fazer um estrago. Nossa, dá. Dá pra caralho. Ah, agora a gente vai precisar da doze. Ih, Charles Henrique pede, véi. Ô, Sabrina! Cadê ele? Ah, lá do outro lado, tá vendo? Eles estão atravessando o elevador ali, ó. Tomou uma na jaca. Oh, ele tem granada no peito. Atira no peito deles, que eles podem. Isso. Ah, com a doze você acerta a qualquer lugar. É. A doze você nem precisa mirar. É. Nossa, caralho. Vai, Charles, filho da puta. Ah, morreu? Já era, caralho. Você jogou ele no abismo aqui, véi. Será que ele tá bem? O cara ali, véi. Onde? O Oscar mesmo. Aqui, ó. Não tá mais. Ativa a alavanca aí pra mim. Não. Tem que ativar o outro, enquanto o outro vai em cima. Enquanto o outro vai em cima. É tudo bem estranho essa frase, véi. Muito. Demais. Ai, que gostoso. Opa, inimigo, inimigo. Tomou. Tomou papudo. Ali, ó. Na sua frente, hein. Aí, ó. Escudeiro. Me lasquei. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Ah, Lambréia, duas? É. Relaxa, mano. Aqui é... É copse. Pô, pegar munição de doze agora. Será que ele tá lá ainda? Onde? É, tem que... Acho que não. Pelo tempo que a gente já... Passou, provavelmente já... Não, já era. Já é, ó. Ó, vou mandar o levador de volta pra você. Pra você poder vim já pra... Pode vim. Ah, eu aumentei seu microfone na live. Era bom dar uma... Uma... Uma vida, né? É, o seu tá no mesmo volume que eu coloquei. Eu sempre deixo. Sua voz aproveita de boa, não, meu? Quanto que você coloca? Duzentos? Eu coloco cem. Caralho, o meu tava assim... O seu ficou baixo pra cacete. Quer ver? Talvez... Sei lá, mano. É, só ficar no cem fica perfeito, mano. Você viu o áudio lá que eu mandei pra você, né? Ah, então. Não sei se você chegou a ouvir, mas tava perfeito o áudio. Mano, tem munição de sniper aqui e metralhadora. Vem pegar rápido. Ah, tá bom o seu áudio. Ah, vai saber essa porra dessa live. Ela é toda louca. É, eu acho que cem é o ideal, velho. Duzentos já fica estouradão, tá ligado? Não, o meu tá duzentos. O seu tá duzentos. Vou no baixo ainda. Tá baixo ainda? Não. Deixei no duzentos. Puta, eu não tenho espaço. Carrega... Inventário nesse jogo é uma tragédia, né? Vambora. Olha os caras aí, olha os caras aí. Bazuca, mano. Toma cuidado com o laser verde aí. Meu Deus. Meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, tá ali em cima. Ali. Boa. Ah, eu não tô nem usando a Sniper nova. Nossa, o cara caiu lá dentro da casa. Vem, 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 vem. Vem. Você acha que você é o quê? Você acha que você é quem? Meu Deus. Tá explodindo do meu lado aqui, Bergui. Tem mais um bazuqueiro. Aonde? Ah. Meu Deus. O tiro passou nela. Já era. Virou lambreia. Virou lambreia. Caralho, como é que... Como é que ele deu esse tiro, velho? Ah, tem mais um. Tem mais um. Ah, tem mais um. Já era. Morreu não. Morreu não. Cara, tem um. Tem uma viga ali que eu não tô conseguindo acertar. Olha ele, mano. Desculpa. Lambreia. Lambreia, lambreia, lambreia. Caralho, não consigo pegar as munições. Caralho, é a munição de me tranca, velho. Caralho, o cara se produziu do seu lado. É o bazuqueiro, não é? Não, não é. Não tem mais. Não tem mais. Céu, ó. Tá vindo mais caralho de escudo, hein, mano. Tô vendo aqui, ó. Ah, tem um bazuqueiro lá dentro da casa. Dentro da casa? Aqui, ó. Caralho. Ele explodiu os amigos dele. Nossa, esse é inteligente. Isso vai ser promovido. Não manipule fogos de artifício dentro de residências e lugares fechados. Cê pode estar colocando em risco a sua família, a sua vida e de pessoas ao seu redor. E eu vou apanhar da Lambreia. Cadê a Lambreia? Cadê tu? É, Alves. Caralho. O ventário aqui é embaçado, né? Nem falo, velho. Por isso que tem que carregar umas três armas no máximo. Olha, já não tem espaço pra colocar os bagulho aqui, ó. Dá pra vender munição, não dá? Dá. Mas não vai muito a pena também, não, viu? Olha um peidante aqui, ó. Vai vender o peidante? Você pegou o peidante? Ah, maconha. Maconha é pra misturar. Eu preciso de amulha. É, mas cadê o espaço? É o seguinte, ó. Me dá munição de pistola? É. Troca aqui que eu carrego minha arma. Aí você me devolve, aí você pega a erva. Vai, vai, vai. Ó, me dá essa de pistola aí. Eu preciso de amulha. Vamos lá! É, não sei por que. Jogo velho. Jogo velho. Caralho. Falar jogo velho, eu tava jogando o Fighting Force. Ontem. Tirei o dia pra passar a raiva. Fighting Force da hora, hein. Tirei o dia pra passar a raiva. Do Nintendo 64 ainda. Nossa, velho. Tudo poligonal, né? Não, nem ligo pros gráficos. Foda que o controleiro do 64 é mais limitado, né? E... É verdade. O botão de agarrar, você usa muito lá. Você tem que segurar o botão de cima e segurar o de dar soco, se eu não me engano. E... Caralho, que treta. É. E o jogo não tem um comando muito bom. E às vezes não vai, mano. Dá uma raiva. Tipo assim, você dá sequência de... É, você dá sequência de golpes, né? Aí você... Na hora que ele bloquear, você tem que segurar o cara e dar os golpes, né? E não vai, mano. Mas eu vi que é caralho, filha da puta do campeão. Ó, mas o controle do 64 sempre foi meio confuso, né, velho? Mano, o pior videogame que tem pra você jogar jogos emulados. É o 64. Uhum. Mano, tem um monte de bala de pistola. Pega aí, pega tudo. Pega aqui, ó. Tem mais. Ah, eu tô precisando de sniper. Pega aí, bala de sniper também. Ah, não tem espaço. Não, eu ia falar pra gente tomar esse remédio, mas... Não. Não vale a pena, né, mano? Agora, né? Porra, aqui de novo. Eu vou usar essas granadas logo, mano. Vamos usar essas granadas. Ah, não vai dar tempo de voltar. Foda-se. Mas eu vou usar pra liberar espaço. Não, deixa pra lá. Tem um monte de arma, cara. Olha isso, velho. É ruim que a meninção tá cada vez mais limitada, né? Será? Não, tipo assim, que a gente não tá podendo guardar nada. A gente tá gastando só. A gente não tá recuperando. Oliver, puxa a alavanca aqui comigo, ó. Caralho, não apareceu isso daqui pra mim? Ah, começou a roda. Roda, gente. Ah, é aquela poda que era aranha de novo, velho, né? Uuuuh, é só roda-roda mesmo. Ah, tá. Que prejo vão ganhar. Que prejo, que prejo. Uma bala, né? Cadê? Uma bala de presente aí. Leva a bala, leva a bala. Ah, eles saíram do grupo. Mas é tão rápido que não tem nem como. Ah, não quer incluir o áudio? Falei pra incluir o áudio. Vai ficar aparecendo uns doidos conversando com ninguém. Tá ligado? Ah, é foda que eu precisei bloquear eles também. Porque tava muita conversa cruzada. É. Atrapalha. Acaba atrapalhando. Olha os caras ali em cima, Bruno. Não sabe o que é o medo dela? Dela colocar o áudio. A gente... É? Não, a gente nem mostra o rosto. Nossa senhora, que HS. Eu acho que isso aí que é legal, mano. Ela fala um monte de besteira. Sim. Deixa mais dinâmico, né? Mano, eu acho que ia ser da hora, Bruno. É um cara absurdo. Ah, mas ela não quer. Isso é pra lá, né? Um dia que eu não tiver coragem, ela coloca. É? A gente chama ela pra jogar junto com a gente. Jogo com quatro pessoas. A gente podia jogar quatro pessoas com eles também, né? Ah, então. Fazer uma playzinha, tipo. Playzinha da zoeira. Ah, mas eles tem que clioar o áudio, né, mano? Isso é esquisito, né? Cara, eu tô sem nada pra acertar eles. Mano, e tá péssimo de mirar nesses caras que já bolsa rodando, velho. E o cara travou o bagulho ali, ó. Ah, pra ajudar a gente, né? É, ajudou, na verdade, né? Acaba ajudando mesmo. Vai tá lento, não tá parado. Ó, acertei. Nossa, eu nem sei onde eles estão. Eu não faço ideia, velho. Aqui, ó. Caramba. Solta essa alavanca aí, eu erro de puta. Erro de puta. Aqui tem mais. Puta madre. Ah, nem vou desperdiçar bala, não dá pra acertar. É, fica só rodando aí. É, não tá acertando a gente mesmo? Eu acho que o quanto é difícil pra gente, deve ser pra isso, tá? É. Estamos de boa aqui. Só vem os tiros, só. Eles que estão gastando munição. Eu acho que essa parte era isso mesmo. O cara que estive, o cara que estive, o cara que estive, o cara que estive, o cara que estive. Aqui tem cara, aqui tem cara. Fica aqui atrás do bagulho, aqui, ó. Tem um ponto cego aqui, tem um ponto cego aqui. Entra cá, entra cá. Isso aí, ó. Não tem a cabeça. Tomei, tomei, tomei. É. Caralho, o cara tá com uma metaleradora, achando que tá com uma sniper. Miradaça. Nossa. Caralho. Tá um câncer. Oxe, eles explodem assim. Eu acho que é uma granada quando cai no chão. Não sei, velho. Não tem muita lógica. Eu não tento entender, não. Não, porque a cabeça dele ficou inchada. Os caras lá embaixo estão dando tiro na gente, hein, velho. Caralho, borracha. É zumbi, né? O cara não desiste mesmo. Caralho. É isso. Vambora. E a munição não acaba deles, né? Não, os caras são municiados pela ombrela, né? Não é nós, que é fudido. Ah, é. Pode escrever. Não, isso porque a gente são da polícia especial, hein? Estão fudidos desse jeito. Você jogou mais longo do que eu imaginava, você viu? Alguma coisa a gente tá fazendo, porque, cara, esse jogo não é longo desse jeito. E a gente tá jogando na moral, a gente tá tendo progressos. Não, estamos, bastante. Eu acho que a Accela tá aqui. E ele tá no hard também. Não fica preso em nenhuma parte. É. E mesmo assim. Mano, eu não vou mais quebrar esses bagulhos enquanto eu não tiver espaço, velho. Eu não posso pegar nada, mano. Eu tenho. Boa, boa. Puxa a alavanca aqui, já dá pra já dar energia nessa bosta. Eu não vou quebrar, não. Vou fazer que nem você, né? Aí, depois eu pego, depois eu pego o restante ali. É, vai ter treta aqui que a gente sabe. E muito ainda. Eu vou soltar minhas granadas nesses caras, eu não quero nem saber. Acho que tem que fazer eu pular, né? Ô, sabe soltar o Shory Wing de fogo no Rezzy? Não. Deixa eu ver. Ó, tem a munição de rifle aqui, ó. Tá, pode sumir? Não quebrei, tá? Não, tá no chão já. Nem quebrei nada. Não vou quebrar nada porque você tá ligado, né? Ah, você tem que ativar aqui pra mim, ó, o elevador, ó. Ah, é. Você vai entrar por cima ali. Que eu sou. Eu vou por cima, você vai por baixo. Ih, caralho. Que papo é isso, Willis. Ela é o Leaker. Porra, o Leaker é sacanagem. Tô um lascado. O Leaker é sacanagem. Abre um leaker de fogo. Você solta uma granada de fogo no maluco. Caralho. Dá um tiro no pé dele e dá a porrada. É, eu vou fazer isso. É sério mesmo? Eu vou fazer o... É, é difícil pra caralho, mas que as vezes o cara morre antes de você chegar nele, entendeu? Opa, tem um medalhão ali, não é? Nossa, eu me exploco um pouco. A gente não tá buscando medalhão nessa porra desse jogo, eu quero que você foda o medalhão. Nossa. Xiii, tá vindo mais, tá vindo mais. Acho que agora é pra mim, né? Mais bicho piruleta, é pra mim. É aqui em cima, pelo menos. Onde eu tô? Trocando com o Licker, trocando não, né? Dando tiro nele. Tem que vir na reta aqui, isso, vem, vem. Vem, linguagem dele. Toma. Pô, ele fica dando umas cambalhotas pra trás pra desviar, velho. Danadinho ele, hein? Tomou. Tomou. Vai levantar? Filhote de Nemesis do caralho. Uma história de lagartixa. O Nemesis comeu uma lagartixa, só pode. Comeu. Comeu ferozmente ainda, viu? Caralho. Fez tentáculos dele. Vem, vem, vem. O bicho ficou todo escrutasso. Ó, tem munição de sniper aqui, mas eu não consigo pegar, mano. Vou soltar essa granada enquanto há tempo. Tem mais leaker, hein? Até agora não. Acho que vai ter ali quando eu passar de uma parte aqui, ó. Agora tem. Eu ouvi barulho? Tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulho. Tá vindo. Deixa eu vir, deixa eu vir. Dá tiro aí, que eu vou jogar granada ainda. Vou jogar granada nos dois aí, nos três, sei lá. Eu só em um, ó. Vamos. Tudo bem, tudo bem. Nossa, por aqui. Ainda bem que foi você mesmo, porque eu não tenho nem munição pra tudo isso. Fudeu, Bruno. Fudeu. Nossa, agora você se fudeu pra caralho. Me lasquei. Agora eu me lasquei. Agora eu me lasquei. Chore. Deu, chaleu? Chore, mano, foi de fogo, não foi de fogo. Ai, caralho, eu morri. Vou morrer. Ah, agora eu não tenho o que fazer. Agora já era. Era uma vez no cruz. Ganhei até uma conquista. Deu, choreu, que não ligaram. Você ganhou? Ganhei. Que merda, cara. É, mano, os bichos. É que ali, eu acho que eu deveria ter corrido na direção, lá do corredor que eu tava, tá ligado? Ficaria mais fácil pra você até, se me ajudar. Ah, é. Vamos ver se agora, tirar umas munições aqui. Ah, tirar uma arma, né? É, tira as armas aí que... Não compensa não, não vou levar nem essa arma, mas porque tô levando à toa. Já dá pra você vender os bagulho aí, tá? Dá o pendante aí pra mim. Olha o pendante. Tira a arma mesmo, que eu até esqueci. Ah, remove. Deixa eu ver o que você acha. Caramba. Ah, 12 eu não sei, mano. A 12 é uma arma mesmo. Peraí, você tá com... Ela tá upada no máximo? Não. Tô de metralhadora, sniper e pistola. Vou levar mais um remédio aqui, porque... Tá ligado, né? Ah, eu sei não, viu? Acho que eu vou remover a 12, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vou ficar com a pistola... Vou tirar a 12 e ficar com a pistola. Vou levar o Rocket Launcher nessa parte, que eu sei que vai ajudar a gente. É, eu acho melhor levar a 12 e você ficar com a pistola. Pelo menos não ficar com as mesmas munição, né? É, é só por exemplo, vai. Se a gente deixar pelo menos uns 4 espaços livres, 3, 3 espaços livres, já tá bom. Deixa 3 espaços livres. Carrega a sua sniper. Se a gente carregar a sua sniper, já livra ali, ó. Carrega a sua sniper. Isso. Vai ter que upar ela, hein? Pronto. É, ela tá carregando só 5 munições, ó. É, eu vou dar uma apada, né? É que eu peguei ela agora. Ah, tá. Então eu peguei na maleta. Ah, tá. Essa aí não é a melhor, mas ela é rápida. Ela é boa, porque ela não demora tanto para pegar e tilhar, tá ligado? Ó. Eu acho que eu já upei no máximo a minha... A apada no máximo. A cá, upada no máximo. A minha escopeta. É, tá bom. Tá bom aí? Tá. Então, só deixar um espaço livre só. Ah, mas é munição, né, cara? Para pra pensar. Tem um monte de espaço livre aí. Nossa, viado. Desbloqueei a Hydra. Que que é a Hydra? Sabe aquela... Aquela 12 de 3 cano? Caralho. Porra. 30 mil ela. Nossa, barulho. Ó, eu descobri uns bagulho. Quando você... Quando você melhora uma arma no máximo, você libera outros bagulho, velho. Porque eu melhorei minha 12 no máximo, liberou essa Hydra aí. Da hora. Da hora. Vambora. Tem que ver uns detonados lá na internet. Se eu não conseguir pegar, eu pego. Ah. Tem uma munição aqui. Você pegou, né? Não. Olha o olho aqui embaixo. Vamos lá. Agora o bicho vai pegar. Matel. 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 Caralho. Tá vindo, tá vindo. Eu lembrava dessa porra dessa Matel. Nossa, essa aí é antiga, hein. Você lembra do Primobil? Nem existe mais, né? Nem. Ah, existe sim. Será que existe ainda? A Matel sim, Primobil não. Eu acho que não. Nossa, eu tomo uma árvore vermelha aqui. Bom pra nós. A gente não vê mais programa de comercial. TV, né? É, depois eu não assisto mais. Eu não assisto mais televisão, velho. Faz muito tempo que eu não assisto TV, velho. Ah, às vezes eu coloco no cardinho. Nossa, belo tiro. Tá vendo? Ou, matar eles sem eles... Antes deles subir, Bruno, eles morrem na hora. Ah, vá. Quando eles caem assim, ó. Eu não sabia, não. É? É que essa parte eu sempre fiz aqui de cima, tá ligado? Ah. Nunca fui por baixo. Tchau, tá achando esses vídeos do Cartoon Network, mano. Deve estar uma bosta. Não, os desenhos, sei lá, mano. Os desenhos bem... Sabe? Bagulho de escola, de... Fraquinho, né? É, uns animais, sem sentido nenhum, sabe? Nosso tempo que era bom, mano. Johnny Bravo. Vaca e Frango. Vaca e Frango. Puta. Vaca e Frango era da hora pra caralho. Aqueles desenhos incríveis do show também, que só tinha desenho escuto. Ei, caralho, me lasquei, Bruno. Só tem um, caralho. Tem um, caralho. Nada, olha pra cá, porra. Muito bem, que agora eu tô com... Eita, porra. Só que não fez nada no bicho, não entendi o que aconteceu, mas tudo bem. Poxa, é de luz. Ué, isso é... É de luz? Eles são cegos, mano. Isso é marcado. Cara, isso tá dando... Porra, quase que eu tomei uma linguada agora, véi. Que merda. O cara compra uma... Granada do bicho, que é cego. Esse é inteligente, mas caralho. Ah, agora sim. Eu não sabia que tava por causa de luz, porra. Mas não tem nem alcance. Ai, que raiva. Fudeu, fudeu, fudeu. Já era. A fila da puta. Boa, Bruno, boa. Morreram, morreram. Ah, se chama que queria tá em cima. Com essa língua gigante, hein? A fila da nada, a fila da nada, a fila da nada. Essa é danadinha. Bom, agora eu vou empurrar o bagulho ali, né? Agora eu tô em paz. Não tem nenhum bicho pra encher o saco. Acabou os bichos. Ó, eu tô ouvindo barulho ainda. Tô ouvindo musiquinha de bicho. Aqui, ó, subindo. Tá subindo ali, Bruno, ó. Ah, acabou a bichos. Acertei um. Não caiu no outro, não, velho. Ah, pegou na quina do bagulho. Ó, tem um diamante ali, ó. Onde? Olha ele brilhando na ponte. Dá tiro nele que eu pego aqui. Tá aqui ou tá aí embaixo? Eu acho que quando a gente for passar ali, dá pra pegar. Tá vindo mais um aqui, Bruno. Resident Evil 4, a mira é assim também, né? É. Nossa, tomei um arranhão. Tá vindo mais, hein, Bruno? Mais? Aonde? Tô ouvindo passos. Dá uma olhadinha aqui se tem algum aqui embaixo. Acho que ele tá bugado. Tô ouvindo barulhinho de passos. Tô empurrando aqui, vai, vai cobrindo aí. Ele tá bugado. Também tô ouvindo. Esse bagulho longe da porra. Ali, olha ali, olha ali, bugadaço. Ele tá bugado, mano. Tá travado? Tá. Espero que eu não consiga não alcançar ele. Sabia que eu não tava louco. Tava ouvindo um bagulho que deu. Coitado, o bicho tava na paz. Eu acho que ele nem queria nada. Eu vou lá e atiro nele. Ah, ele se escondeu. Oxi. Olha aí, ele tá ali em cima. Deixa ele, vai. Ah, mãe. Coitado, o cara tá na maior paz. Ele vai descer, pô. Mas ele tá na paz. Se não você morrer pra ele, eu te mato, filho da puta. Ele tá na paz, querendo me matar, esse filho da puta. Não. Não tava tão na paz, assim, não. Preciso que você me faça um favor. Abrir. Não, pega isso aqui, ó. Vou te dar... Pega o spray no armário e eu vou pegar essa munição de magno aqui e você pega essa... Poxa, pra que que tem aquela alavanca ali? Qual? Vou te mostrar. Vamos lá. Abrir. Ah. Nossa. Peraí, pega aqui. Tem que me dar uma bicuda. Peraí, peraí, peraí. Granada de luz pra jogar nesses inimigos aí, que são cegos. Peraí, pega o spray de... Peraí, pega o spray de... Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Aqui não, né? Pegamos tudo? Já era. Só tem um diamante. Ah, diamante ali atrás, né? Ah, tem um ali ali na frente também. Ah, pra que serve? Vamos lá. Oxe, como que ele não cai? Ah, tá. É um... Um rubi. Será que é um rubi também? Vermelho? Ah, não sei não. Não entende de pedras? Não. E é que você fuma lá no centro, filho da puta. Ah, aquela ali. Só o cristal. Nofetalina. É isso? Não, não é nofetalina, não. Aquilo é daquela do... O efeito é o mesmo da... É tipo um cristal mesmo, né? O cristalzinho. Olha que céu aí. Puta, a gente tá na Jill ainda, cara. Tem jogo ainda. Ah, mas a gente tá próximo ao final, já. Nossa! Nossa, Jill. Tomamos um pau, hein? Ô, louco. Matrix Reloaded. Vai, a Jill é zica demais. Nós queremos algumas respostas. Você não mudou. Wesker. Ele é? Isso é Wesker. Ou ele não é? Spencer. Esker. Mas conhecido como Clodovil do Resident. Caralho, toda vez o cristal é um cacete dele, né? Já virou cliente, já. Já virou cliente, já. Já virou preguiça, já. Já virou preguiça. Chris é tipo a putinha do Wesker. Jill, você está loira. Mas por que loira, né? Pra mudar pra disfarçar, né? Ah. Jill, é eu, Chris. O que? Você está certeza que é ela? O único e o único. A gente vai salvar ela, dando tiro nela. Caralho, olha essa voadora de Liu Kang que ela deu em mim, velho. Caralho. Tá maluco, velho. Uma chave de xoxota. Chave de xereca. Caralho, mano. Caralho, mano. Porra, a minha deu uma chave de braço nele ali. É o tamanho do cara, velho. Olha esse poder. O cara só sabe treinar tiro. A academia só pra treinar tiro. Esses músculos aí é tudo bomba mesmo, né? Porque a força tá... Ah, é? Só uma tribolona. 7 minutos é tudo que eu posso expar e jogar com você. Tá pra tirar nela, né? É. Que eu lembre, sim. A gente tem que tirar o colar dela, lembra? Ah. Cuidado com o Wesker, que ele tá enchendo o saco, filho da puta. Aí, ó. Ah, não pode matar, cuidado. É, faz sentido, né? A gente tem que... A gente tá salvando ela, dando tiro nela. A gente tem que enfraquecer ela. Na hora que ela estiver fraca, a gente vai perto dela pra tirar o pendante, né? O colar, sei lá. Eu me lembro que ela tirava a camisa... Uma parte, né? Ficava pelado. Ah, ah, ah. É, apareceu o pendante dela. Mas não tem que tirar ela. Eu sabia que tinha um bagulho... Que os caras... Quando ela morre... Você vê embaixo da calça dela... Tá aberta. Tinha tipo um zíper. É, mano. Vamos ver se nessa versão tem. Bizarro. Juro pra você. Bizarro. Caralho. Então, parece que ele tava papando ela ali. Então, é isso. A teoria é essa. Que o cara tava, tipo... Fazendo a festa com ela, tá ligado? Não era só controlando. Ela tava, tipo, escrava sexual. Errado ali não tá. Bizarro. O japonês é doente. Não, é. O japonês é... Vou falar pros seus caras. Tem uma criatividade por aí. Pra essas coisas que eu vou te falar, mano. Chega a ser, tipo... Tá ligado? Mas você vai ver. Vamos ver se tem... Se a minha teoria está correta ainda. Vou pegar uma muniçãozinha aqui de... Não tá nem munição nada, assim. Eu vou tacar o ovo. Louto. Taca o ovo nela. E lá vamos. Nossa. 7 minutos é tudo que eu posso fazer com você. Ah, é. Tinha uma granada, né? É. Foi meio inútil. Somos inútil. Cara, pera aí. Eu acho que não é pra lutar com eles ainda. Acho que é o Wesker. Eu não tô lembrando, mano. Eu sei que ela tem que agachar pra gente tirar o bagulho do peito dela, velho. Acho que é no Wesker mesmo, cara. É no Wesker mesmo. É no Wesker. Ele tá desviando de tudo, porra. Ah, acertei. Acertou ele? Acertei. É, porque ela me lascou aqui, essa filha da puta. Nossa. Nossa, uma bica no dente. Ah lá, Anderson Silva contra Belfort. Caralho. Ô, o ponto fraco do Belfort é esse, né? É o queixo, né? Ele deu o mesmo golpe do Anderson Silva no queixo do... Queixo de vidro. É de vidro, né? Os caras já sabem o ponto fraco do valor. É uma bica no queixo. Meu, o pior é que esse chute é chute de aquecimento, mano. Para, é uma vergonha pra um cara que treina tanto, mano. É verdade, né, mano? Você vê como é que pega? Mano, ele não tem defesa nenhuma pra esse chute. Pode crer. Mano, cara, pelo amor de Deus. Cara, ser profissional... Para. Ó, eu vou chamar o Wesker aqui, ó. Se der tiro nele. Ah, só só fuma lá. Cuidado que ela vai de... Caralho, eu não lembro como é que é sua play, velho. Pô. Acho que um chama a atenção dele, o outro atira. É, vai. Vai nas costas, dá na costas dele. Não, tá vendo? Se a gente costa pra mim, ele não tá tomando, pô. Aí, ó, tomou. Tomou, tomou, tomou. Ah, eu acho que ele tem uma estamina, essa filha da puta. Ah, ele tá tomando. Tomou muito agora. Ai, mim, pra mim. Se eu não me engano, é a Magna que mata ele. Ah, ele tá tomando muito. Vamos arrebentar ele, vamos arrebentar ele. Nossa, eu tomei na boca. Ai, caralho. Nossa, peraí que meu dente foi parar na parede. Pera, pera, pera. Isso aqui é o seu dente? Nossa, eu acho que é. Atira, atira, atira. Ele não toma dano, não, velho. Aí, aí. A mina aí, a mina aí. Interage aí, tem que ir dar o contra-ataque dele. Ah, então, eu apertei. Aí, agora foi. Aí. E a mina tá aqui, tá? Nossa, tá um Street Fighter da porra aqui. Eita porra. Vai, não, mata ele na mão, mata ele na mão. Ele tá em mim. Toma, otário. Caralho. Caralho, Gil, pariu. Doeu até a minha mão, amor. Desce, 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 desce. Vem, vem, Bruno. Pra cá, viado. É, como? Se ele não deixa? Tá em mim agora, tá em mim. Peraí, não tá tomando dano, não, Bruno. Ai, que fodeu. Caralho, Gil, você não conseguiu chegar. É a sua ex que tá enchendo o saco aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, porra. Levanta, vagabunda. A sua ex tá enchendo o saco aqui, não tá doendo, não. É, foda, né? Ex-mulher ou caralho? Ah, deu um aqui na minha cara, mano. Caralho, como é que eu vim por aqui? Tomou uma pica. Nossa, deu um... Eu me assustei, deu um tiro de dose nela. Véi, não tem como agarrar essa filha da puta, não, velho. Ô, Bruno, acho que tem que interagir com ela aqui, ó. É isso, viado, ó. Ela desmaiou. Nossa, peraí, meu dente foi parar lá longe. É, mas ela desmaiou e você morreu, né? Você saiu por dentro, né? Cara, tá uma briga de casal aqui. É isso, Bruno. Ó, dá tiro na Gil e tenta ir atrás dela. Ele dá, tipo, a gente vai dar um golpe nela que a gente vai jogar ela no chão. A Inés provavelmente tem que tirar o bagulho do peito dela. Caralho, fazia tempo, mano. Não lembrava mesmo que era isso. Também sei quantos anos, 10 anos pra jogar essa aqui. Ah, acho que eu vou guardar essa granada. Guarda aí. Então, vamos focar nela. Nossa, ainda erro. Nossa, deu na cabeça, né? Caralho, mano, estão arrombados. Filha da puta. Filha da puta. Olha aí, ó. Ó, desviei. Joguei lá no chão, viu, ó. Oxi, falei pra você? Tenta interagir aí, tenta interagir aí. Nada. Nada? Não, agora não. Ah, vamos aproveitar, vamos aproveitar que ela tá desmaiada, vamos subir aqui. Caralho, você deu um pulo nela e ela desmaiou. Ah, mano, apertei. Você não subiu, filho da puta. Onde você tá aqui? É pra subir comigo ali, viado. Vem, 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 vem. Dá mais um golpe. Ah, olha aí, ó. Você vai fazer alguma coisa agora, ó. Nossa. Ah, tá, é a segunda parte da treta, mano. Vai cuidando da Jill aí. Não, não, não atirou muito nela, não. Você vai fazer o seguinte, você vai dar uns tirinhos, chegar perto dela e interagir com os golpes, tá ligado? Aff, mano, o Esker é muito chato, velho. Sai, filha da puta. Sai daqui. Boca de tataruga. Tá correndo de mim? Vamos! Eu tô te procurando. Tá. Eu não consigo ir aí, não? Acho que não. Porque é um... There you are. Não tirou na cara da sua? Nossa. Eu dei um drible no filho da puta aqui agora. Vai parar de atirar nela que ela acabou morrendo aí, fodeu. Tem que voltar pelo mesmo caminho que ele me chupou, se não me engano. É isso mesmo. Calma que eu tô chegando, mano. Só não mata essa filha da puta, hein. Eu tô cansado de gastar o meu tempo com você. Vem, Turobo. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei. Vem. Dá tiro no bagulho do peito dela aqui, ó. Aê. Não sei. Acho que é isso. Nossa, desmaiou. Tá bom. Vamos nos reforçar. Ó, pega essa bagulho aqui. Rápido, rápido. Junta isso aqui, ó. Quando eu segurar ela, deixa eu aparecer o medalhão dela pra você dar tiro nele, beleza? Era isso mesmo. Não era arrancar com a mão, não. Então, tem que dar tiro pra enfraquecer, se eu não me engano, mano. Ela levantou, 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 levantou. Tá comigo, tá comigo. Ih, tomei. Véio. Ela tá me arrebentando. Ah, matei. Que beleza. O era ela ou era eu? Ah. Vamos inter... É, o bagulho é esse bagulho mesmo. Tem que interagir com ela. Quando ela tiver caída, não sai de perto dela, não. Quando ela estiver levantando, fica dando facadinha nela e chegando perto dela, pra ela interagir com você, entendeu? Tá. Se a gente se distanciar, ela tem espaço pra dar tiro na gente, velho. 7 minutos. 7 minutos depois que eu posso disparar e jogar com você. Vamos lá, em prédio com ela, velho. Pode não, filha da puta. Oxe! Ah, nem sabia que eu tava aqui do meu lado, tava interagindo com a menina, velho. Cadê ela? Aí, velho. Isso é meu? Tá fugindo aqui, filha da puta. Tira em mim não, vagabundo. Acertou ainda. Aí, era pra interagir agora, ó. Ó, vou pegar, vou pegar. Peguei, peguei. Calma aí, calma aí. Não, não, viado. Espera aí, eu... Espera aí, eu... Acho que ela tira o bagulho. Acho que a gente tem que fazer até a sequência certa pra isso. Ah, será que é isso, então? É. Então desce aqui, ó, desce aqui. Ah, é. Olha, a segunda parte. Então, o bagulho é isso. Interagir com ela. Deitar ela quantas vezes for necessário. Bom, agora eu fui correndo dela, não posso bater nela? Não, tá aqui, ó. Não, interage com ela, interage com ela. Nossa, eu tô arrebentando o Wesker. Tá arrebentando o Wesker? Como que ele tá em mim? Oxê. Ele voltou pra te pegar? Voltou. Ah, porque eu tava atirando nele. Ah, tá. Nossa, ele tá bugado. Tá um caralho. Vamos ver se eu encontro... É, vida pra gente aqui. Ah, melhor mesmo que agora. Olha os dois inimigos. Ah, tem maconha aqui. Que cor? Verde. Ah, tem um bagulho pra abrir aqui, mas só com você. Calma que eu tô chegando. Calma que eu tô chegando. Calma que eu tô chegando. Pronto, pronto. Você vai tomar o remédio agora ou não? Não. Tem que focar na minha então. Já subiu? Estou aqui, estou aqui. Ah, ela vai atirar a minha. Ela está aqui comigo. Vem, vem. Você vai tomar atirar ela. Você tem que ficar atrás das pilastras aí. Agarra ela, agarra ela. Eu não tenho opção de agarrar ela, que porra. Peguei, vem, vem, vem. Bate nela. Chave de xereca. Nossa. Por isso que ela desmaia. Chave de xereca. Oh, a chave de xereca está forte, hein. Acho que você tomou banho. Então, da hora que eles estão correndo. Ela desmaiou aí pelo tempo que ela está desacordada. Está pior que formal essa porra. É muito. Quando ela acordar, você me avisa. A gente está muito separado. Aqui não é bom ficar separado. Ah, acordou, acordou. Acordou, estou indo. Vem cá, vagabundo. Vem, 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 rápido. Nossa. Oxi. O Esker soltou ela. Vou pegar você, vagabundo. Vou te pegar. Vou te pegar. Não adianta correr. Ah, eu segurei. Boa, boa. Consegui, consegui. Ah, esse meu cara desceu, velho. Pula, pula. É a interação do maluco. Desce aí, desce aí, desce aí. Pula, pula, velho. Vixe, é melhor eu fumar. Vou fumar, vou fumar. Tô, tô, tô. Eu vou tomar, vou tomar. Cadê ela? Cadê ela? Está lá em cima, né? Pula, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, aqui. Meu Deus, velho. O cara está lutando com a poeira, velho. Vai, vai, bate dela, bate dela. Caralho, Wesker. Você está enchendo o saco, hein, cara. Nossa, você deu muito pó nela. Agora, agora. Ah, não. Vou desviar, velho. Ô, cadê o bagulho do peito? Ele está me dando aqui, não aparece, velho. Nossa, achei uma luta com a poeira. Ela é a... É entregada doméstica. Mas você subiu. É, corre, vem pra cá, vem pra cá. Olha, eu tô achando que é nele, cara. Não é possível, Bruno. Ela levantou de novo, ó. Olha, ela tá mais cansada, Bruno, ó. Não atira, viado, velho. Dá pra não perder o costume. Pegar ela aqui. Vem, 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 vem. Vamos pra cima dela, vamos pra cima dela. Vamos pra cima dela, cima dela, cima dela. Quase que eu tomei um golpe dela aqui. Fica parada, sua fila da puta. Vai, 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 vai. Chave de direca. Nossa, arrebentou. Então, acho que esse golpe vai acabar matando ela. Não tô entendendo, cara. É nele mesmo. Não é possível, não, Bruno. Aqui ele tem uma estamina, cara. Cara, que ele... Para de fazer com essa porcaria ali. Tira nele, então. Tira nele. Sai em mim, ó. Vamos ter que agarrar, sua filha da puta. Soco da cara. Nossa, não, não agarrou. Aviado. A menina levantou. Você não tomou esses golpes, né? Fudeu. Nem apareceu a opção. Ó, vem, 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 vem. Bate nela de novo. Rápido, rápido. Nossa. Cheirou. Vé, essa aí tá apanhando, hein. É, vamos focar nele, então. Não tá dando certo, essa porra. Então, cadê o bagulho aí? Eu tô lembrado que tinha mais uma parte, mano. Cadê? Ah, é, é tempo, mano. Tá vendo? Eu acho que agora que a gente vai tirar o bagulho. Eu acho que agora que a gente vai tirar o bagulho. Oh, Chris. Que desprezante. Caramba, mano. Tá perdido no jogo mesmo, hein. Ah, tá bom. Não lembro quando foi a última vez que eu joguei, hein? Não faz trem pra caramba, mano. Não faz trem pra caramba, mano. Não faz trem pra caramba, mano. Mano, bizarro, velho. Mas agora o jogo é... Nossa, eu vou ter que fazer um corte dessa porra em câmera lenta. Puta, cara. Come on, Jill! Get yourself together, wake up! Que que essa menina não passou na mão do... Albert Wesker, hein? Oh, nossa, ele aproveitou. Jill! Remarqueável. Ainda resistindo a uma fase tão avançada. Comandável, ainda futile. Não mais tempo para jogos, Chris. Eu tenho trabalho para fazer. A gente ainda vai sofrer. Espera, o que você fez? O cara é sem noção, velho. O cara é sem noção, velho. Aí, agora apareceu. É, mas agora ela tá mais foda ainda. Agora ela tá transformada. Tá num berserker mod. Calma aí, vamos conversar, menino. Vamos conversar, que é amizade, tá ligado? Ainda agora tem que segurar ela? É, tem que... Não sei, tem que dar dano nela, pra depois a gente... Não, peraí, cuidado. Vocês tiram se dá dano nela. Não, tem que... Deixa eu tentar ir por trás dela. O que você está fazendo? Aí, ó. Vem, 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 vem. Tem que arrancar o bagulho aí. Ah, será o... 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 O Chris tinha conseguido de primeira, né? É, sei lá, do jeito que tá... É, ele é mesmo, né? Ele... Ele tomou aquela chave dela, mas o cara tem força pra bater numa pedra. Tá entendido. Pois é. Tá entendido, velho. Alô. Stoppa isso, Jill, me responde! Boa. Tenta dar tiro nesse bagulho aí, velho. Só não acerta ela. Dá um tiro de magra nessa porra, eu quero ver se não... Eu acho que eu vi isso daí na internet mesmo, não detonado, viu? Eu acho que é uma coisa assim, mano. Tô bugando ela, deixa eu dar um tiro de sniper. Calma aí, segurei? Segura aí, velho. Segura aí. Segura. Aí, acertei, ó. Ai, rapaz. Capoeira! Caralho, mano. Não precisa fazer isso com a menina também, né? Judo. Dá mais um tiro, velho. Falei muito arriscado, velho, acertar ela, velho. É, se errar. Acertei. Acertei o pendante, tá? Agora vai sair essa porra. Vai sair esse caralho! Dá tiro, dá tiro de doze. Opa! Ai! Nossa, dai. Aprendeu no... Na verdade, ele é medo dos Gracie's, hein, isso aí. Eles não fazem capoeira, caralho? Não, jiu-jitsu. Ah, tá. É, então, eu acho que se você errar ela, matar ela, viu? Cuidado. Mata, mata. Deixa ela levantar. Ixi, tá bugada aqui, ó. Ah, mas ela tem um corpinho nenhum da arinha aí. Não, bulique. Ela é danada, ela é danada. Ixi, virou aranha. Virou uma aranha no bagulho. Caralho, deixou mais orgulho. Que que é isso, velho? Ó lá, velho! Ó, o que que é isso, mano? Passa a mão aqui na... Obrigado. Ó atrás dela. Para a sua fila da puta. Aí, meu. Nossa, não dá nem pra comer. Só uma ideia ali. Ó, ela me deu uma bica, velho. Vai matar. Nossa, ainda bem que você interagiu, velho. Nossa, foi na hora, hein. Vai dar um tiro. Ah! Ela ia matar nós, velho. Mano, você acha que você é atirador de Elite, né? Vai tirar o bagulho dela, só não tira. Não, mas os outros tiros eu tudo. Eu aceitei, velho, no bagulho do peito dela. Mas tá difícil de tirar, hein. Ela tá grudado o bagulho. O cara... O cara colou bem ali o bagulho. Ó, acho que ele vai perder a bonequinha sexual dele. É, o cara não vai perder a oportunidade, né. O cara tá aproveitando ali. Só faltou entrar com ela com uma coleira no bagulho. Venha, Jill. Tá chamando? Você tá chamando? Chama pra treta, hein. Vamo lá, vamo ver. Calma, vamo ver se você é zica do... Ai, você é mesmo. Isso é o que nós vamos fazer. Jill, o que você está fazendo? Calma. Vamos ver se ela tonta. É isso, vai, vai, vai. É, eu não vou tentar atirar com 12, né? Não com 12, não, porra. Vai explorar a cabeça da puta da puta. Grudei, grudei. Grudei. Pronto isso, Jill, responde-me. É eu, Chris. O que você quer me fazer? Sniper, Sniper, segurei, segurei. Caralho. Toma. Chave de choroca. Botou pra cheirar. Não vamos sair de perto dela, não. Não faça isso, Jill. Eu não quero te hurtar. Ah, tomou a chave de choroca. Chave de choroca. Jill, o que você está fazendo? A chave de choroca é perigosa, meu. Pra caralho. Então, um golpe muito sagaz. Sai daqui, ô pilantra. Stoppa isso, Jill, responde-me. Vai, 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 vai. Nossa senhora. Grudei, segura ela agora pra mim. É eu, Chris. Você me reconhece? Vem, comece, segura ela agora. Nossa, dá a opção. Não deixa eu não ficar longe, não. Deixa eu não ficar longe, não. Ela tá entendendo atirar. Não. Peraí, peraí. Meu peito. Nossa senhora da puta. Na cara não, pra não estragar o velório. Gil, o que você está fazendo? Nossa, ligou um balão. Tomou, tomou invertido, hein. Levanta, Bruno. Agora lascou que ela saiu de perto de nós. Você viu o balão que eu levei? Você queria que eu levantasse ainda? Claro. Eu sou eu, Chris. Você reconhece? Vai, 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 vai. Eu tô cagando pra você. Segura ela. Eu vou dar um tiro no bagulho dela. Tomei o seu cão. Puta que pariu. Aí, por favor. Ah, não. A calibre 12 aqui. Ah, você tá de brincadeira. Não, não faz isso. Tô dando. Acertei, acertei. Tira mais um, tira mais um, peraí. Não tira não, tira não. Foi no pendante. Não dá pra dar tiro no chão, não, Bruno. Descobri agora. Descobri. Ah, descobri. Foi pelo menos acerte. Caralho, mas essa luta é a luta, meu Deus. Eu acho que no chão, não tem como ela... A gente dá dano no bauê. É como se fosse um hitbox, não é o mesmo que ele empê, entendeu? Aham. Bom, a gente tá pegando o bagulho. Tá pegando a forma de resolver atleta. Nossa, a defesa é longa, as luta, hein. Caralho. É, mano. Eles são mais resistentes, né, mano. Mas o negócio é dar tiro no peito dela quando ela estiver em pé mesmo. Pra enfraquecer, porque na mão parece que demora mais, mano. De ficar tentando puxar, entendeu? Ah, não dá pra saber. Eu acho que sim. É que não tem um parâmetro, né, mas... Então, vamos pra cima dela, já. É, porque no final você acaba dando dois golpes do mesmo jeito. Peraí, peraí, segura aí, segura aí. Extrai esse xixo dela aqui. Nossa. Mais um? Mas o cara tratou a medida dele, mano. Caramba, quase que eu errei, achei, hein. Foi meio perigoso. Parece um carrapata, essa porra. É isso que eu queria falar agora. É isso que eu ia falar agora, né. É isso que eu ia falar agora, né. Escreve esse carrapato aí, bro. Nossa, tomei um hipo. Não hipo, não. Não hipo, não. Não balão. Não balão. Fudeu. Chil, responde-me. Ai. Não, tudo bem, tudo bem. O cheiro tem que tentar chegar aqui no chão. Ai. Acho que eu vou fumar algo. Desviei. Nossa, acertou mais em mim do que em ela. Cris, você me reconhece? Pinta pra ela. Vai, vai, vai. Boa. Acertei o coração dela. Carrapata do caramba, velho. Agora tomei, hein. Gruda nela, gruda nela. Sai de perto não. Dá pra pegar a arma. Dá pra pegar a arma. Não, Jill. Eu não quero te machucar. Jill, o que você está fazendo? O bagulho já está saindo fogo, já. Parece que mata ela. Dá medo de acertar essa porra desse... Ah, então. Ela fica com uma reação, parece que ela está morrendo. Está saindo, está saindo, bro. Aê, porra. Bora, Jill. Calma, calma, calma. Vai fazer a 3 agora. Respira, respira. Nossa, mas ficou uma ferida feia no peito dela ali. Uhum, vai ter que ir pro Dr. Ray agora. Jill. Olá. Nossa. Você está bem? Caralho. E o Wesker, foi pra onde aquele corno? Ele foi ativar uma bomba nuclear. Só isso, só. Ah. Só isso. Só isso, cara. Não vai nada, vai. Só vou acabar com os Estados Unidos. Estou tirando o lanchinho dele, ele vai, né. Ficou puta agora. Exatamente. Exatamente. Oh, meu Deus. Estava ainda consciente. Oh, me desculpe. Está tudo bem. Obrigada. Eu vou acabar com você. Escucha. Eu vou estar bem. Você também precisa parar de ele. Nós não podemos deixar você aqui. Você tem que. Essa é a sua única chance. Se o Wesker succeder, Ouroboros vai se estivar por todo o globo. Milionos vão morrer. Oh, sim, mas... Eu estou bem. Você precisa parar de ele. Cris, você é o único que pode. Antes de ter muito tarde. Você não acredita em seu parceiro? Ok. Desnorteado, né. Ele falou, Ixi, será que dou conta? Dou a sanfonado, O forró acaba. Imagina. Ah, não. É para chorar. É triste, cara. Muito triste, muito triste. Puta que pariu. Tem que tomar um Guaraviton. Ai, que piora, cara. Um Durateston. Estou tudo bem. Caralho, é para foder, meu irmão. Aquele filho da puta está fazendo alguma peripeça. O que é aquilo? Só tem peitura nesse jogo também, né? Uhum. O cara força a barra, velho. É hora de colocar um endereço. E ficamos com o fim da terceira parte. E agora vamos para a próxima. Acho que tem mais parte ainda, hein. Será, mano? Caramba, está mais longo do que eu imaginei. De verdade. Eu não lembrava que era longo assim esse jogo. Você falou que quantas horas de jogo não era 4 horas de jogo não, vovô? Estava falando que era 4 horas de jogo, acho que é bem mais que isso, vovô? Não, eu acho que são 8, mas a que a gente jogou foi mais ou menos isso. A gente fez quantos episódios? 5 episódios de 2 horas, já é 10 horas de jogo. A gente está no 5 agora? Está no 5 agora. Está no 5 agora. É 5 barra 3, né? Já tô pronto aqui Você equipa aí, Viato Tá precisando de alguma coisa aí? É que o nome da live não tá Você não tem bala de 12 não? Não Tô sem bala de nada Deixa eu dar bala de 12 então Ó É A gente tem mais de 10 horas de jogo então Tem 5 Tem 5 episódios 5 episódios Se você colocar 2 horas cada episódio São 10 Tem 2 horas e 34 minutos Até agora a gente tá com 10 horas de jogo Agora fazendo mais 12 né Porque Caralho Mano Ou a gente tá indo devagar demais Ou o jogo é mais longo do que a gente imaginava Acho que a gente se enrolou muito nos bosses Será que foi isso? É que não mano A gente não demorou tanto Vamos matar Tá Aquela aranha mesmo Coltei pão É aranha Até a gente descobri que era pra colocar granada na boca Foi uma hora Caralho Demorado Demorado Você tá sem vida Você tá sem vida A vagabunda Ficou mudando a frisbalão Radshot Você tá com granada de luz aí? Ou você gastou? Eu dei pra você Não tem pra você sem querer Eu não sei que vai A gente tá ferrado Porque aqui tem aquelas plantas Carnívoras Sabe? É você atirando? Sim O que você tá fazendo aí Tem bicho aí já? Esse cara vai te bater Você caiu do bagulho? Caiu do bagulho o que? Ah você caiu da transmissão Da minha live Da minha play Não caiu não? Não Vem aqui perto de mim então E como é que você tava ali abraçando os caras Abraçando que cara? Meu Minha tela tava aparecendo Peraí Tá errado Ué Você tá mudando de mim O cara aqui pô Sorry hook Não tem ninguém aqui não Você tá vendo espírita Como só? Aqui o cara pô Matei Vai dar um item aqui Você tá muito louco Dá as ideias Vou te mostrar no vídeo depois Mano No meu vídeo você tava lá perto dos caras Eu falei O que essa porra tá fazendo ali Acho que deu algum probleminha de conexão Porque Os caras que eu tô vendo Você não tá vendo Os caras que você tá vendo Eu não tô vendo Aquele cara da granada Você tá vendo ali É agora você matou Oxi Não Pior que eu vi Você dando story hook Tudo No vento No fantasma Que brisa do caralho Eu tomei um dano ali Não vi O tecido também né Pior que o seu carinha Eu não encontro nada Mano Eu tô falando Mano Você tava do lado dos caras Velho Que cara Eu não vi Cara nenhum Eu achei que era a máquina Porque tipo A máquina é meio burra né E tava indo pra cima dos caras Eu falei Oxi Mas eles me chegaram e me agarrar Não Eles tentaram bater em você E não acertaram Alguma coisa assim Caralho Que viagem Uma maconha Essa maconha que a gente tá usando Tá fazendo os personagens delirar Dá outra maconha Nossa a gente tá usando muito maconha Tá mexendo com o nosso psicológico Vamos tomar um veneno aqui Vai Foda-se Nossa A gente já tá muito louco Ainda vai tomar mais E ae What's up Eita o cachorro O cachorro O cachorro Sobe 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 A gente tem uma Uma segurança Aqui Quando os caras Estiverem subindo A gente dá uma facadinha Assim Assim É pode ser tiro também Não Mas eu tô Tando cachorro Não Mas tanto faz Tá com proteção Tá no braço Tão mais ainda Tão suído Tá com a cara aberta O filho da puta Tá andando ainda Tão mais ali Tão mais ali Tá velho Fiquei preocupado Tem mais Opa Charles Nossa Mano O cachorro grudou Aqui Sai fora Sai fora Sai fora Chegou Só dois Só dois Escarra De novo Vem 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 Salve Quem puder Salve Quem puder Caralho Cavaleiro Nessas horas Não tem Cavaleirismo Adoro Esse cabeça Doriu A dor sumiu Nossa Nossa senhora Que violência Que violência Eu acho que ele morreu Eu descarreguei a arma dele Nossa gás Tá me atrapalhando Ah velho Munição Munição Vai recompensar Que você gastou Tá vivo Ainda Acho que não Ai moreu Vai ter um cachorro Ali CACHORROR FEI Já era Pegar uma coroa Nossa animação Da sniper Desse jogo É muito esquisita Como que é Nunca reparei Não Bem simples Opa Tudo bem Nossa Ih Eita Viro Olha a hemorroida Dá na hemorroida Não é hemorroida Meu Deus É hit kill Tá Cuidado Ah Vai usar estratégia Lá né Você sabe como é Que é né Apelação Ah cavaleiro Vai na minha frente Que eu quero ver Sua saia Vai Aquela roupinha Ela era melhor Clube Vai subir Ele sobe Ah não sobe não Não tem mão Não tem mão Caralho Que maldade Estou dando a hemorroida Caramba Aguenta tiro Isso aí Não tem nem alcance Olha isso Velho 2 horas Later Agora foi Ah não Nossa Estou surtando o pé Velho Não está tomando dano Não Bruno Está sim Está saindo o sangue Mas ele não cai Olha que bicho Nojento Não tem nem uma granada Não Morreu Morreu É mano Ponto fraco De um homem É hemorroida Caralho Não passar uma pomadinha Lá O algodinho Fica doido Nossa Meia noite Caralho O tempo voa Trabalho amanhã cedo Mano Amanhã Eu estou de folga Graças a Deus Pega a munição Aqui Pega a granada De luz Para atacar No bicho Não estou conseguindo Pegar Porque estou cheio Nossa Estou vazio Pega tudo Que você Achar Você pega Para você Munição De pistola Tem um Supositório Aqui Cadê Aqui 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 Tem aquela Armadilha Não sei Não lembro Mas deixa Para mim Felipe A mãe Não pegou Não Eu lembro Que essa Partezinha Era difícil Oh nossa Lá Rotei Mais tempo Também Não estou muito Lembrado Não Tem um botão Aqui Ah Preciso do cartão É São São três cartões Se não me engano Não sei Eu sei que Eu vou empurrar O bagulho Aqui Já Ah Tem que ser Com você Caralho O maluco Dá soco Em pedra Velho Não Esse cara É uma mentira Tá Ejetando óleo Esse filho Da puta De bolona A jaula Vai cair em cima de quem? De mim? Você se lascou Bruna Nossa Logo eu Não tenho munição Não Relaxa Estou aqui Eita porra Chega perto da graça Chega perto da graça Rápido 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 Não dá Na verdade Eu não tinha Mas não dava Pra te ressuscitar Também Não apareceu O botão Desviado Dos caras Eu e você Pega um Peraí 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 Tô com dois Vermelho Pega um Pra você Quando você achar Você Faz a mistura E eu Vou pegar um Do zero Que parece Pega essa Bala de doze Também Eu não tenho Mais bala De pistola Você acredita? Caralho Eu tinha Muita Bala de pistola Acabou Essa aqui É tudo Que eu tenho Bem mais Do que eu Que só tem Quatro É Isso é verdade Vou te dar Vou te dar Essas granadas Joga naqueles Caralho Me dá Essa erva Caralho Vai fazer o bombardeio Nessa Caralho Caralho Levar Tidou cinco Agora não é brincar de ramo Se os caras se juntar muito Joga sua granada Sacar ovo Sacar ovo Também Melhor arma do jogo É o ovo Caralho Agora eu vou fazer Sem espaço Para munição Nossa Gata Pega Aqui Depois Nós Divide Será que teremos Uma parte Sete Vai lá Vai lá Vai você Eu fico aqui fora Aí pegou você Vai dando Um suportezinho Para o pai Da porra O cara Tava com a granada No peito Acho que não foi uma boa Jogar uma granada Nele Peraí 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 Tava com a granada No peito Pera Filha da puta Tô olhando Suas costas Caralho Boa Tocou a granada Cadê aquela granada De luz Joga aí Joga aí Joga aí Joga aí Nasquei Veio Ai papai Ah mata de prima Mata de prima Pô Deixa eu pisar a cabeça dele Calma Nem deu Não deu tempo Não deu tempo Deixa eu Peraí Nossa Que hs Ó Pega essa Vem aqui na granada Rapidão Tô 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 Ah tem maconha Aqui Viu Achei o cartão Ai boa Tô com erva Aqui também Completa Não mas a maconha Spray mesmo Nossa melhor ainda Ah eu acho que não sai Agora eu tenho que apertar Ah ali ó Tem que dar um tiro ali Dá um tiro ali Você viu que tem um bagulho ali dentro né Não Não vi O container Não viu não Você tá preso ainda Tô Ô caralho Já o lado aqui Ah como é que eu tiro você daí Me explica Pega uma alavanca aí Acho que é aqui onde eu tô Caralho quase que eu me lasquei Ih cachorro Daguinho Peraí Você Me solta agora não Me solta não Me solta não Agora tem que ficar preso nessa hora Não precisa me soltar não Tem dois doguinhas aqui Oi eu sou seu dentista A operação desciso é importantíssima Ah a chiva aqui já tá banguela já Essa aí já A Dil já arrancou todos os dentes O Esker também né O Esker também É um dentista voluntário É um dentista voluntário Não cobra nada Você se lembra quando o UFC Quando eu puder levantar a alavanca Pode levantar O UFC já foi Eita porra virou bicho aqui pra mim Vai tirar o bolo Caralho Caralho Você me fodeu Você falou que eu podia Eita caralho Fodeu 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 Tem muito cara Não tem um só Você abriu o portão aqui O cachorro não sobe escada né Eu acho que sobe cara Não Pera aí Depende Se ele for treinado pela SWAT Sobe Sério Sim Mas esse aí foi treinado pela SWAT Não Então não sobe não O que você tá caralho Aqui na torre Rapidão Ai caralho Pronto A gente vai ter que empurrar alguma coisa Você tá aí Bruno Bruneca Mano Não tô te ouvindo Acho que é aqui Pronto Ah você tinha saído Ok Beleza É pra cá Bruno Desce a escada aí Tem um caminho pra cá Desce a escada Não sei nem onde você tá Desce a escada Pega a sua primeira Direito Nossa Não tem nada a ver Ah tá Tá Vim por baixo Onde você tá indo Seu porra Aqui Olha o mapa aí Tem por baixo Aqui ó Não não Vira Pega essa Aí Isso Reto Olha a escada aqui Vim por baixo Vim por baixo Vim por baixo Vim por baixo Eu acho que eles Fizeram muito bem Aqui em cima também Pisou na cabeça Ih, salão Andrei Lambrela, Lambrela Asga Adoro armas russas Porque elas nunca falham Mas os que caíram aqui morreram Os que caíram ali Acho que morreram Checkpoint Ah, tem caixa ali É Deixa eu ver o que tem de bom pra nós aqui Pega a bala de pistola aí pra você Essa daqui é metralhadora Você tá com metralhadora? Olha o Charles Meu Deus Ai, ele tá do nosso lado, porra Eita porra O cara tá aqui Ele tá correndo, hein Aparece o Bob Sepp também, né Olha o cara atrás Mais um Charles Mais um Caralho, ser bom gêmeo, mano Caiu Nossa, ele bateu com a cara do chão Nossa, doeu, hein Oxe, tá vivo Tá Tá vivo ainda Não, não Agora não aguentou a pressão Agora não deu não Você pegou o colar dele, colar não A bracelete Acho que peguei, nem lembro Tá bom, né Vamos vender, né A gente bateu o cara e rouba Ó, você vai ter que subir nessa plataforma aí E eu fico nessa Acho que é isso Ih, mas eu subi antes de você subir nela Então é melhor você voltar Você levanta no tiro Na bala Dá um no meu que eu dou um no seu Ui Ah tá, não dá pra você subir mais um andar meu não Peraí Poxa, peraí Como é que desce? No elevador Ué, mas como é que vai cair aqui? Ah tá, não, não Caralho, cachorro, cachorro, cachorro aqui comigo Onde tu tá? No outro lado, velho Mas tá tranquilo, tá tranquilo Ah, agora eu pensei que você levanta pra mim Porque eu saí Pra pegar as caixas Calma aí, que eu tô indo E nem compensou tanto essa porra Não tinha nada Nada de muito interessante O que? Um dildo e um Um dildo já vale a pena Caralho Dependendo Olha Barras de ouro que valem mais do que dinheiro Ah, ai Ave, mano Cachorro, caruru Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui Nossa, mano Você me passou as granadas? Não Não Eu tô com cinco granadas de fogo De onde que surgiu essas granadas de fogo, velho? Caralho, os caras estão te ajudando Obrigado Deixa eu ver uma mirada Obrigado Obrigado pelo suporte, meu amigo A mirada verde é a minha Não Calma aí que eu tenho Tem uns cachorrinhos aqui Cachoruro aqui Mais cachorro? Tem mais cachorro Aqui é o antro da Da cachorrada Caralho Calma aí que eu acho que eu tenho que chegar aqui Tem mais um Puta que pariu Nossa, velho Já era É, eu acho que eu tenho que dar a volta, mano Tem mais um cachorro Cachorro Toma Ah, não, mano Pô, tá surgindo cachorro assim, aleatoriamente, velho Ah, agora já era Que pariu, viu? Tem como recuperar a vida sozinho Eu com dois remédios na bolsa Que zarra Nossa, mancada, né? Mancada é pouco Nossa, virou Comida de cachorro Caralho Olha lá, mano Pega um remédio aí pra você Mais maconha? Mano, eu tô virando traficante aqui É, o tráfico tá em alto aqui, né? Ih, a gente só pegou um prazerente É, estranho, né? A gente matou dois Ele lá sumiu mesmo Bora, vai Tô pronto Vamos lá, né? Ah, nem quem só pega aquelas caixas ali Nem comprei só Chorrada Olha o Henrique pede ali, ó São dois Vem, Bob Set Eita, tomei Caralho Dá pra ficar Dá pra ficar É mesmo, né? Nossa, mano O cara veio parar do outro lado aqui Dá mesmo Dá pra ficar Farmando, Bruno Nossa Dois agora Peguei dois Dá muito Mas quanto vale isso? É mil conto? Acho que é mil, velho Pouquinho, velho Pouquinho, velho Peraí, cai aí o preço, né? Porque eu imagino Mas tá bem, né? A inflação É Peraí, não sobe, não? Ixi Ah, é Eu que subo, né? Atira no meu aqui, viado Calma aí, viado Ah, legal Já não tem espaço Nossa Que que é? Isso Que é, mano Ah, só duas munições de pistola Então deixa pra lá, velho É Atira no meu aqui Vira aí Pega você lá, então Ah, eu vou lá pegar duas munições de pistola É, mas você tem que descer o meu agora, esqueceu Opa, esqueci Se não falar nada Não vou adivinhar, né? O filho é da puta Achei que você sabe Aí já abriu até a caixa pro senhor Ah, mas de pistola também Vou matar os caras daqui já Eles não sovem a escada Não são cachorros da SWAT Ah, legal Já tá no meu peito Me mordendo Que beleza, hein? Eu estou... Eita, porra Cadê aí, Bruno? A cachorrada não tá pra brincadeira, não, mano Vou tomar um remédio aqui, senão eu vou morrer, mano Achei Tadinho, que levou só uma Nossa, a luz da mel vai ficar louca Tadinho Tadinho, caralho Filho da puta Linguinário Toma, na orelha Tem dois aqui em cima, velho Calma aí Paradinho, paradinho Isso Nossa, tem mais Fala que Paradinho É, tá tudo boca aberta Tudo impressionado Com as suas habilidades Olha o ouro de novo 3 mil da conta Nem gostei Caralho, quanto a munição de pistola Só porque eu não quero Mais um cachorro ali, ó Vem, vem, vem Oi A parte não é... Vou ficar respawnando essas porra infinitas, não Eu não sei Tá vindo muito cachorro mesmo Mas acho que é É normal É da parte Ah, a música parou É bala de pistola que não consegue pegar Ah, mas são tantas que agora até vale a pena Troca 5 de sniper por 30 de pistola vale a pena Ah, 35 Ah, é aqui, Bruno, você tem que vir pra cá Calma, tá me equipando Só pra você não se perder Come on Come on Caralho, cara bruto Alexia, injecta o seu pai Alexander Olha a erva Ah, é braninha É braninha Será que eu tô sem mistura, mano Mas tá bom Tô com uma comp... Duas completas, né Show, show Pegar essas balas de snaps Se precisar eu te passo depois Tá Você gasta uma balinha de 12 também, né É o que mais dá O bicho tava com 60 balas, agora tá com 6 Espera aí Por que que eu tô com 5 granadas? Este dia é aquela 5 granadas de atacar nos caras, você lembra? Ah, velho Você nem usa Você não é explosivo? Eu te chamo pra caralho Explosão é vida, cara Explosão e labaredas Nossa chama Bazuca Nossa chama é a coisa mais divertida que existe Não de... Na verdade, essa opinião não é popular É uma 12 Essa é Stryker A 12 mais forte do jogo Se melhorar ela, vai ficar top Espera aí Ah, vou jogar munição de 12 Pra pegar 12, então Espera aí Deixa eu entender a sua lógica Não, não tem espaço Faz o seguinte, ó Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ah, você tá de brincadeira que você fez isso Vai me dar o spray E pega a sua 12, seu mal agradecido Caralho, maluco Só pra ver o fogo Só pra ver o fogo Pegou uma granada de fogo Só Ah, eu tenho de luz aqui Deve ter jogado ela Ah, não, você que tem A de luz é boa pra matar aqueles bichos lá, pô Lógica de Resident Evil Os boss mais difíceis Uma granada de a de luz Parada, Excel Acabou pra você Mas também treina a vida inteira pra errar os tiros O mais importante da nossa vida Puta que eu pariu, hein Os antídotos, será? Ou é o The Heroes? Ele bolou, né Ah, o Chris, o que é? Acabou o meu estoque de Anabal, agora eu vou usar Tem uns itens aqui pra gente pegar Nossa, que vandal, olha que maluco vandal Estragando as plantinhas Tá simplesmente estragando a cura do bagulho Cara, e agora? Como é que a gente vai pegar essa ferro? Nossa, que bagulho chato Essa mochila desse jogo, né? Todo mundo cego É o jeito, né? Agora a gente tem três ervas Cara, isso que nem Tá virando traficante Opa, tem um cara ali Curioso Que eu sou Matei Tem mais um ali em cima Deixa eu ver se tem mais alguém Caramba, mano Ali embaixo E tem um aqui Ah não É você Meu irmão Cuidado Os caras tão fortemente armados Pega a cover aí Oxi Filha da puta Me acertou aqui Será que eu vou dar um suporte pra você Já era Opa, tá em mim, tá em mim Tá em mim aqui, ó Carrega a arma Ah, desviou, véio Cara maluco é uma Giver, véio Caralho Vai não ter munição essa bosta aí, não? Ih, virou a Lambrela ali, ó Nossa senhora Poucas ideias O cara tá violento, hein Vamos, vamos E essa vida aí, meu? Ah, tranquilo É só cólica Caralho Tô vendo Quer tomar um remédio, mano? Só que eu tô 100% Não, tô perto de você Ah, tá bacana aqui, né? Tá ficando perto Ó, cara ali Alguém divulgando nada Ali em cima Morreu Acho que tem um cara atrás de a gente Entendeu? É esse mesmo Eu não tava vendo ele Ah, tem aqueles caras da... Caramba, véio Super mach... Ah, da... Metraladora lá, gigante, né? Puta, é verdade, mano Vai aparecer aqui, né? Ah Vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar mesmo O cara aí, porra Tomou sufoco pro cara de um escudo? Ah, cara, eu vou chorir o que, véio Calma, calma, calma Se esconde, se esconde, viado Sai da frente, filho da puta O cara tá segurando a gente? Calma, calma, calma A curiosidade matou o gato Tá ali dentro, filho da puta Toma Calma Caralho, o que você atirou nele? Estourou uma granada que tava no peito dele Ô, Bruno, pega essa... Aqui, ó Essa erva aqui, ó Tem uma erva aqui, ó Bala de doce daqui também Puta, espelha do meu controle Puta, porra Olha, ele agachou Boa, garoto Comissão, embala, né? É Nossa Eu sei que você gostava da sua cabeça Porém Caralho Bica na costela Ai, desci sem querer Nossa, tem um com a metralhadora aqui Acho que não é verdade Mano, toma cuidado com o maluco da metralhadora Que ele é terrível Demais Ah, aqui é um dano que ele dá, né? Aquele dano ali é hit and kill Praticamente Eita, porra Tomei ainda Shoryuk Ai, minha pilha vai acabar Pera aí Tranquilo, tranquilo Tô cobrindo nós aqui Na cara Não, cara resistente do caralho Nossa, demora pra matar o cara na faca, né, velho? Nossa, mano Acho que eu dei umas 15 pacadas no maluco aqui, velho Caralho Foram 15 mesmo Caralho Nossa, eles explodiam Falamandreia Nossa Um lugar tão pequeno pra se filha da puta Pra se formar Ah, você pegou a munição Fala de 12, é Pega aí Ah, trocar de 12, né? Porque essa daqui é melhor Falta que ela tem pouca munição É, melhora ela, mano Vale a pena Nossa Ele vai ver aquele bicho lá, velho Cadê que ela... Puta, fudu Ah, os dois Ah, os dois pegou Meu Deus, não pegou nenhuma, velho Sai daí, velho Morreu Morreu? Não sei, não Sai da frente Os dois Acho que ela morreu, né? Pegue a sola pra você Nossa, minha metralhalhadora ficou encostada Nossa, tinha uma munição de metralhalhadora Metralhadora alemã O de Israel Estraçalhadora Temos aqui, ó Tô Agora Agora Ah, agora Agora Fudeu Nosso Aproveita o cenário, tá? Tem uns explosivos perto ali pra ele passar assim, ó meu Deus, velho cuidado, Bruno cuidado, Bruno ele é muito hostil joga granada nesse filho da puta não tem mais ah, tem mina aqui, ó ah, eu vou descer joga mina, joga mina ah, mas não tem passagem do outro lado ali será que ele sobe a escada? ele sobe ah, pelo amor se não soube, ia descer a escada será? você tá indo em cima dele tô tô com medo dele subir a escada aqui e me lascar ele pula, ele sobe mesmo não te falei puta puta, mano uma granada no pé vai pegar mina aqui você já pegou? pô, ele tá agachado mas como é que eu vou pegar mina? agachou, agachou, agachou você dá pra dar um golpe nele? olha, dei um golpe nele e agora eu me lasquei vamos matar ele na porrada, velho mata ele na porrada, velho vai dar merda sou bom de briga, sou bom de briga, rapaz é um tiro e uma porrada é um tiro e uma porrada a tele acerta é uma é um tiro e um soco na boca nossa senhora ela mata o cara no soco aqui é o pompom, caralho nossa respeita, porra respeita a minha história não sabia que deu pra matar ele assim, velho eu até joguei a... coloquei até a mina ali pra ele pode pegar você tá em casa, meu caro meu caro, amigo esse aqui é o... eu quebro rocha não vou quebrar a cabeça desse filho da puta me respeita, porra vai entender a força desse cara, né? vai entender ô Bruno, chega aí, ó tem um presente pra te dar preciso pegar essa erva vermelha aqui, ó vai tomar uma erva verde ali também toma essa munição de 12 vou pegar essa erva vermelha fazer uma mistura aí você troca essa erva verde comigo, ó peraí vem cá 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 não consigo pegar então, por isso que eu tava querendo fazer exchange com você tá precisando de munição do que? aí você me lascou, né, o burro pega de metralhadora aqui, ó junta as duas... não, não, junta... daí não, carai... da erva da sua erva ah, agora, pô, agora eu preciso de uma erva toma, 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 toma juntei as duas tem bala de pistola aqui, eu pego pra você pra onde que eu parei agora? bacana ah, tá filmando aí? não, não tá dando passagem vem cá eu sou mais um cartão tem mais um cara precisa de mais um? é vai quebrar a cara de mais um legal ah, tem um cofre pô, já não basta a minha... a trocação que eu tive franca com o maluco ali ah, nem precisa f prede chefe ah, troca v gehört ela é apressadinha, né? esse movimento do Christ é muito bizarro na sua parte Mano, lascou Não vamos deixar esse filho da puta fazer nada Toma no dente É, mas não é só ele Pega o da direita, pega o da direita, pega o da direita Pega o da esquerda Bom, tchau Tem mais, tem sniper É sniper? Um bazuca? Não, um bazuqueiro Sem cabeça ele atira? Ah Acho que não vai conseguir mirar Porque os caras da porrada sem cabeça Eu pensei que ele ia poder acertar a gente Oh, tem uns bagulho atrás Esse bagulho, como é que pega? É então, eu pensei que você ia pegar, por isso que eu nem fui Aqui, ó Oxi Não, é take cover Ah, tá bugado, não é possível Tem maconha aqui Mas como é que a gente fez essa porra bugada assim Olha, tem uma bala de 12 e uma bala de não sei o que Como pega? Que bizarro, né, velho Você ainda vai explodir essa bosta aí não? Não, se vai Ah, a gente usou de cover com o cara usando Bazuca, cara É, mas sei lá, mano Não tem um jeito Vou jogar uma granada aí pra ver o que acontece Caralho, o cara vai desperdiçar uma granada pra pegar duas munição Errei ainda Batei e voltou Até maconha a gente perdeu Ah, é por cima, mano Mas é burro mesmo, né Acho que é aqui, né É porra nenhuma Tá bugado essa porra Mas tem uma erva ali, você viu A gente deixou pra trás Eu não vou buscar essa bosta não Ah, nem tem espaço Open the door Open the shot Está dando duas horas e onze de live Estamos chegando perto do Asker Parte final será agora Estamos perto do final, hein Agora que a gente apanha pra caralho Lembranças do passado não tão distante A gente encontra o Drácula É o Drácula Tá todo fodido, Drácula Parou de chupar sangue, tá chupando Ica Esse é o criador do vírus, né É, um deles, né Sim Nossa, nem lembro da história, mano E a DLC a gente joga na mansão dele Essa mansão aí Caralho Ela lembra muito a mansão do primeiro Reza, sabia? Ah Mas a primeira mansão é dele, né Então Eu não sei se é a dele Porque a A DLC parece demais, né Esse portão de entrada, sabe A porta de entrada Tem a escadinha logo de cara, assim, sabe Quando a gente for jogar a DLC Você vai ver, você vai ver Você não lembra muito a A DLC A DLC não O primeiro jogo O direito de ser um Deus Nossa, Wesky Porra, Wesky, pra quem é isso? O véio já tava tudo lascado, véio Olha lá a bocona aí, ó Nossa, cara Saiu gelatina Caralho, só de imaginar, né A gente pensava que esses gráficos Era foda pra caralho Arrogante até o final Que que foi, Bruno? Entendi A gente pensava que esses gráficos Era muito foda, né Não, é verdade Olha esse castiçal aí Parece um papelão Realmente eles esculacharam É, Wesky A sua arrogância vai te derrubar também, meu amigo Calma aí que eu volto já Rápido Beleza Cara, espectadores Uma pausinha para Tomar um cafezinho Espero que todos estejam gostando Dessa live perfeita Perfeitamente idiota Sei nem o que eu tô falando Mas Tchau Tchau Vem Tchau E aí Tchau Tchau o chapão pra mim eu não vou mais trazer o chapão pra mim 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 Não lembro Uhum Dá a mão Corre 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 Alguém Você acha que nossas armas podem atrasar aquela coisa? Eu não sei Como é que é a musiquinha? Não é Não é Pode tirar, gente Nossa, tomei um socão na cabeça Acho que não é não, Bruno Não é pra interagir com sua bossa aí não Opa Acho que eu me lasquei aqui Nossa Não sei se tem uma parte que é assim, não é? Sim É o 6? É que tem a A A Jill Não, a Jill não A A Enfriada Você enfrenta um personagem parecido com ela Ah é Esse cara tá vivo, não tá não? Oxe Citar não tá mais Citar não tá mais Citar não tá mais Unição infinita né cara Aqui é outra conversa né Foram me dar Foram dar asa a cobra meu amigo Eu vi aquilo ali Não Vocês não vão me dar uma gatlingã não Caralho Caralho Eu não lembrava que tinha isso no jogo É Se upar as armas você libera Uns bagulhos secretos Ah tava vivo filho da puta Ah então esse jogo tem um Fator reprima muito bom né Tem um cara vivo aqui É Motiva a jogar né Você vai desbloqueando uns bagulhos diferentes Caralho Tô fazendo uma festa aqui velho Tô vendo Vai vai vira monstro Vira Ah nem vou Ih tá aguentando hein Bruno Esse aí foi o mais existente até agora Pega tudo aí Pega tudo aí Pega tudo pra você Tudo de presente Nossa não tem espaço Meu Deus Ó Deu certo Ah mas não é aqui Aqui é uma sala secreta pelo visto Não Eu entrei nessa sala Entrou nela? Entrei Não Não é porra nenhuma de secreto Mas você deixou uma erva Mas você deixou uma erva aqui Você viu né Calma aí Calma aí Calma aí Uma ervalícia E tem aqui O que tem aqui? Uma sala de comando Um documento Eu li documento Porra nenhuma Antigamente eu li Ah mas tá tudo em inglês Nem adianta eu ler isso Eita Bruno Ah esse aqui é o navio do 6 mesmo Bruno É o navio do 6? Não do Revelation Ah então Esse navio é do Revelation Certeza Eu lembro esse navio como se fosse E também lembra Ele parece o navio do que o Ethan entra lá no 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 7 Caralho eles usaram o mesmo cenário Os caras o mesmo cenário pra 3 jogos velho Esses caras filha da puta hein Porra Economizando um pouquinho A criatividade Nossa mas é meio pesado esse bagulho aqui Tô sentindo uma dor nas costas já Você quer tomar um remédio antes de passar desse portão não? Que aí eu acho que é o bicho já Ixi Caralho Caralho ele deu um vírus fodido pra essa mulher hein Eu vou tomar uma veneninha aqui Se eu não faço Se eu não vou rasgar Eu não meio Não tem nem tempo pro bicho atacar gente Quero deixar da vinha pra ninguém não Quero deixar da vinha pra ninguém não Aqui vocês não é meio lente Olha os bichinhos pequenininhos aí Bruno Mata os bichinhos pequenininhos Que porra que é essa É uma simbiose Simbiose mano É o Venom Ah Eles tão correndo de você Nós também né Eles tem juízo Eles tem juízo Olha lá Virou a flor Pega a munição que tá tudo no chão Bruno Pra quê? Ué Olha tem planta ali ó Tem umas coisas pra nós ó Mano você tá com uma arma infinita cara Relaxa agora é só passar Agora é só sentar na rede Tem uma conquista aqui velho Caralho Mate 30 inimigos Sua Gatlin Mata os bichinhos no chão aí então Que eu vou Descascar essas porra aí Ah Seus fila da puta Você acha que aqui Tem brincadeira? Tem bazuca nessa parte? Que? Se tem vai precisar Nossa quanta maconha É isso que eu falei pra você pegar aí É isso que eu falei pra você pegar aí Fazer um Uma festa da hora com o Snoop Dogg Eu tomei dano tá Não sei do que mas eu tomei Pegar Explodi um Estou dando dano no outro Estou dando dano no outro Só solta erva só Olha o bicho aí Olha o bicho aí Olha o bicho aí Vai dar dano Vai dar dano Vai dar dano porra Fica uma erva Mas pode usar a maconha a vontade Usar maconha sem dó agora Pega tudo lá Pega tudo lá Pega os itens pra nada Vai fazer coleção porra Ah você quer vender né Filho da puta Quero vender porra Ganhar uma grana Se eu quer pegar Vou pegar porra Eu não tenho espaço caralho Pega essa porra Eu me arrependi de ter pegado o ovo Eita porra Oh tem granada assim diária aqui atrás Pega aqui o vacilão Entendi qual parte que eu entendi Eu que eu não tenho espaço pra nada Ah é né Tudo bem Eu deveria ter trazido só a Gatling Só não sei porque eu trouxe outras armas É então Dá pra você ter feito Nossa você ia ficar rico agora Eita porra Eita porra Olha os bichinhos no chão aqui ó Mata os bichinhos no chão aí Melhor né Eles estão me dando dano Ah Eita porra Ah De novo velho Apareceu mais tentáculo Ah Cai 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 regulatory Cai 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 Vai que eu sou bem escada Dano caroção ali Tô comando o dano Bruno Ah, tem maconha pra vender Então beleza Vender principalmente Tomei de novo O cara fica meio pesado com essa porra Cadê? Cadê o batom? Desvie, desvie, desvie Vai aparecer, vai aparecer Tem que destruir os 3 primeiro, 4 sei lá Pra ele colocar o batomzão Pra fora Ah Esses filha da puta Ai Ai Bem na hora que deu a mira Eu não te precisei Você atirou? Não, bem na hora que eu fui atirar Calma ai, calma Apareceu o batomzão Agora 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 Apareceu ai Olha a cabeça do Olha a cabeça do chablau ai Você atirou? Uhum Boa Eu acho que foi eu Eu acho que foi eu Ai Leva a bazuca pra casa Meu Ocurentes diminuiu muito por causa do gato Mas também Matei cara pra caralho Que arma boa Quer arma boa? Eu arrependi de ter levado o alvo Engraçado que não pegamos nada lá praticamente né? Mas então Não fiquei sem espaço É que eles deram muita maconha né? A gente acabou ainda usando É Verdade A maconha tava em peso Ah Se fosse você levar a vossa Ah Agora eu vou de gaslin Foda-se Então mas tira a sniper Já Já me aborrei de feijão Depois É mesmo né? Só tira Não, pelo menos a sniper Porque fica com É Se tiver longa distância Pelo menos eu tenho Uma arminha ali Porque de longe Ela é uma porra Essa arma A gata aí É só bom de perto assim Tá legal? Média distância Agora eu passei no parque Ah Agora eu vou apelar Você não gosta de apelar Bruno? Agora eu vou seguir a Filosofia do Bruno Estrupar o jogo Mas mete bala Porra Tem na hora que ele se mamba Tem uma caixa lá em cima Calma aí Não tem mais Desceu Calma 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 Você ficou mais lento ainda Que isso Pera Calma 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 Vamos pegar o Ana Maria Braga ali meu Ele vem de um vírus, mas o vírus não é instável. Para manter um equilíbrio, ele deve injetá-lo regularmente, com um serum. Então, porque é o narigão da porra que ela tem? Afirmativo, mas ele já tomou uma dose, então vai ser um pouco mais de uma outra. Não era assim antes. A Axella disse que a quantidade que foi administrada tem que ser apanhou muito e deve ter quebrado na visão. Deve actuar como um poison. Eu acho que ela usou o serum chamado PG-67AW. PG-67AW? Eu tenho que encontrar uma maneira de escapar. Você precisa encontrar aquele serum. A Axella sempre mantém ela com ela. Jill! Vem! Jill! Sia! Chris, é isso. Eu guardei. Gostei do ângulo da câmera que apareceu. Obama equipado com mistérios? Ele não pode caminhar por isso sem ficar chato. Eu não tenho. Puta, pior que nem eu tenho. Eu achei que estava com a vida boa, acabei me lascando. Como eu disse, ele está planejando de espalhar esse vírus no mundo. Vamos lá! Ela deve ter umas ervinhas para nós usar. Temos que parar. O Brad Vickers estava vivo. O Brad Vickers morreu no primeiro resin. O que foi? O Brad? O que foi? Espera aí, deixa eu fazer uma baguncinha aqui. Meu Deus! Estou vendo os caras. Ah, tem um aqui. É bom que agora a gente vai ter espaço de sobra. Estou chegando! Estou chegando! Ah, lembro dessa parte Nossa, a Shiva morria tanto aqui no... É, muito... Ela não fazia cover, né? É Puxa Eu ia usar a faca e não consegui Tem maconha vermelha Tem uma verde aqui, a gente aqui Tem uma verde aqui Aperta o botão continuo Precisa de distância do botão Nossa, essa parte aqui foi difícil Normal, hein? Ela morria tanto nessa parte, cara Pegou a erva aí? Ah, velho, olha o cara aqui, mano Nossa, você rasgou, maluco Ah, eu passei no parque mesmo Filha das putas Ah, eu devia ter deixado... Pegado só pistola Pô de saco cheio desses caras Já Deve ter deixado espaço também Eu não quero mais conversa, não Chegou numa hora que o cara tá tão... Tá tão puza de se fure no jogo Ali em cima, ó Nossa senhora Cuidado do cara do seu lado, Dado É Por onde ele veio? Não sei, mano Bazuqueiro, velho Caralho Tomei choque Tinha um cara de bazuca lá no fundo, pô Matou o cara, então eu consegui fazer uma coisa Cara, isso era feito, isso era feito Ele não toma dano não, velho Eu vou Estou vindo É, a Gatrigana não se torna imortal, não é? Não é Eu estou com medo! Uma erva aqui. Uma coinha... Olha o cara atirando ali! Tá da frente, Bruno! Poxa, não acerta ele! Aí, cara! Ah, e aqui! Cuidado dos caroços ali em cima dos bichos! Olha a erva ali, tem erva ali! Nossa, bazuca! Bazuqueiro lá em cima, olha! Boa, boa, boa! Tomei de alguém, velho! Tomei de alguém! Espera aí, vou fazer uma mistura aqui! Passou os dois! Mano, eu não vi, mano! Se você... Vai você de sniper, vai pegando os caras que estão... De bazuca, que... Só tô curta distância mesmo! É só... O gato de longe é uma bosta, velho! Apesar que eu tô de sniper também, só que o meu cara fica bem mais lento pra trocar de arma! Reparei isso! Caramba! Tá dando quantas horas de live! Vai dar três horas de live, hein! Será que dá tempo de girar hoje? Vou botar um som, hein! Eu pergunto que a gente já tava no final! É, eu acho que depois dessa parte a gente chega no Wesker, né? Essa parte era meio... Roladinha! A checkpoint que os caras dar também vai te fuder, né, mano? Roladinha! 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 Tipo... Tirando o sarro da nossa cara! Roladinha! Roladinha! A CIDADE DE ARRIL Vamos com mais cautela agora, tá? Poxa, mais do que a gente foi? Aquele cara a gente não viu Arrombadinho O ruim desse jogo é que os caras aparecem do nada também Uhum Ó, tô com dois remédios aqui Opa, deixa, ó, tá? Ó o cara aqui em cima, ó Oxi, aqui também Atrás da gente Fica porra Caralho, por onde esse cara apareceu? Não Então, esse é o segredo do... Ó, vou tomar um remédio, peraí, peraí, peraí Ô pdj, ô pdj Meu Atira nele, atira nele, atira nele Oxi Ficou tonta, meu Onde? Ah, mano Jogaram o granado aqui, velho Tô com o cara da bazuca aqui Ah, esse filho da puta mesmo Tenta pegar ele, velho Muito longe, velho Ó, granada mesmo Ah, velho Cadê? Daqui, daqui, velho Tá jogando granada ali em cima Oxi Mata os caras aí Mata os caras aí que depois eu subo, mano Senão eu vou morrer Vamos lá Ai, caralho Vou tomar Ó, é muito longe pra acertar, ó A bala, a bala espalha muito Será que eu acertei ali, uns caras ali? Ai Acabou a minha munição Nossa, que bala Que foda que você... Você cobre a minha cara inteira, velho Ó Pode pegar uma cara de bazuca ali, ó Caralho A bala demora pra chegar, velho Fica de bazuca ali, tá? Ó, capoeirista A bala pra outra... outra bazuca A bala pra outra... outra bazuca Cadê ele que foi pra lá, ó? Olha ele Olha ele, olha ele na bazuca, né? Ó os caras de bazuca assim, de bazuca assim Aí, ó Não me engane a bazuca Mano Vai ficar longe, vai ficar longe Poxa Não me carrega corpo Não Não que eu saiba Olha ele Ó o cara aqui de bazuca Tá de bazuca ou não? Metralhadora, metralhadora Mano, quase que tomeu Vem pra perto de mim, velho Rápido, rápido Aí, ó Cora aqui Ó, pega essa erva e mistura com essa aqui, ó E solta pra nós aí Quer fumar um? Obrigado Pra dar uma relaxada, né? Tá tenso Tá tenso o bagulho aqui, tá louco É tudo precisa de ajuda Checkpoint Checkpoint Graças a Deus Tem cara atrás, né? Tem cara atrás, né? É o pd3 o perinongo podeu o meu bebê e vai ter esse comercial ainda mano eu não sei não sei se vai ter mas é muito velho já para aquela época imagina se passasse hoje em dia o dole já tá aí há anos já tá aí não abre esse portão não tem que descer vem bruno vai comigo não sei aonde aqui ó vai comigo vai comigo nossa nossa chegou um vermelhão aí eita porra mano agora vamos de igual para igual né a mano vai brincar de rambo então eu vou ficar perto de você né é melhor eu aconselho pega a erva aqui do lado ó o cantinho aqui você viu aqui ó o cara aqui velho bruno bruno nossa quase que eu morri velho como é que eu vou pegar a erva ali se o cara tá descarregando a arma o cara ali o cara ali bruno o cara ali bruno a mirar de mim toma 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 o cara só o cara 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 é caramba o cara é may Ah, você viu o que ele virou? Eu acho que ele virou o bicho aí, ó. Não, não. Calmou, calmou. Isso, que isso, que isso. Meu Deus. Não tem nem o remédio aí pra me tomar, não? Não. Não visto não, né? Vem comigo, vem comigo. Tem um aqui, ó. Ó, deixa eu tirar as munições que eu tenho, então pega aqui. Não precisa não. Ó, pega, 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 pega. Eu tô com munição infinita, caralho. Ah, então eu vou, mano, eu vou ficar agora só de suporte, só. Pega aqui. Pra precisar. Give, 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 give. Não tem mais espaço, fica esse pé. Vamos, 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 vamos. Tô com munição de lançar granada, não sei pra quê. Tá quentinho, né? Pô, beijão é o mesmo. Boa, amanhã? Meu Deus do céu. Não é suja, não. Não é suja, mano. Chris, não é suja. Não é suja. Chris, não é suja. Ah, mas tem mais uma calça que eu já usei. Não tá suja. Ah, mas tem mais uma calça que eu já usei. Não tá suja. É. Caraca, velho. O episódio tá longo isso, hein? Agora o bicho vai, pelo menos, vai zerar hoje. É, eu só continuei, porque eu achei que ia zerar também. E fazer outro episódio ia ficar meio maçante, não é não? O cara jogou o óculos em mim. Ele tá com o virus do Code Verônica, né? Não é o Ouroboros, o Ouroboros. O Ouroboros é o mofo do... do set? Não, mas parece, não parece? Não, mas parece, não parece? Ah, não. Do Code Verônica pra falar desse vídeo. Pô, falta um remake do Code Verônica, né? Uhum. Esse é da hora. Mas é que eu não zerei o Code Verônica. Acho que eu... Zerou? Ai, zerei, mano. Muitas perguntas, muito do final, né? Eu acho que continua essa com o final. Você curtiu? Uhum. Será que essa arma é boa pra enfrentar ele aqui, velho? Poxa, pega o emulador de Division Quest aí, só faz o final. Não, mas eu tenho o Code Verônica pra ter 60. Ele é retrocompatível. Ele é retrocompatível. Ele é retrocompatível também. O. Eu esqueci que tinha esse jogo. No ... 360. Vim com a Claire, né? Caralho, já e eu tomei já a minha靴 Eita porra, você entrou dentro do bagulho Ai caralho, vamos ficar longe dele, vamos ficar longe dele, ele está muito violento Pô, mas esse aviãozão aqui está bem louco, hein A parte do cenário é da hora Nem lembro o que isso aqui faz, deixa eu ver O que ele vai fazer de jogar o míssil na gente agora? Para ele ficar cego, não é? Ah, é verdade Não era para ser o contrário É porque ele está com o óculos no escudo, não enxergando Agora lascou, velho Não era só ele tirar o óculos? Não era só ele tirar o óculos, mas ele é meu burro Ele não vai tirar o óculos, isso parece É o charme dele É verdade Ele prefere não enxergar do que tirar o óculos Deixa eu ver, deixando o cabelo dele no óculos Acaba com a bizade Caralho Cara orgulhoso da porra, velho A gente tem que levar um remédio pelo menos Ó, mistura isso aqui Eu vou levar uns Uma combinação aqui da erva Vou levar a pistola só por garantia Só para dar um Precisa dar uns Eu estou vendo que a gata é muito pesada para ele Ah, nessa parte você tira Se eu fosse você, eu tirava nessa parte Acho que é bom, né? Porque não vai enfrentar inimigo, né? É, e aqui tem que ficar tacando os bagulhos, né? É Bom, vamos ver Ó, você me deu maconha? É, para você misturar aí Feliz gira Mano, é bom já tomar o remédio Eu quero pegar uma bicuda na sua cara Quer pegar a bazuca lá enquanto eu destraio ele? Onde é que apagar a luz? Não sei, mano Ele está indo do seu lado Ele foi para cima de você Ah, ficou intangível Só a bazuca aqui Ah, a bazuca não dá para guardar na mochila, velho E agora? Está no chão Nossa Espera aí que eu perdi mais um dente aqui Cadê tu? Vou colocar a bazuca aqui Eu subi Eu não sei como que eu vou usar Aham Acho que tem que pagar a bazuca Pega a bazuca aqui Vai É isso? E tem outra bazuca aqui, mano Ah não, são Mísseis para colocar na bazuca Eu não sei porque ele está me atacando ainda, filho da puta Eita caralho Tem um rodo Cadê ele, velho? Deixa eu ver se consigo dar um danão nele Ele foi rapidinho Ele foi rapidinho Ele está usando cheats, filho da puta Oh, estou com uma seringa Está chamando a atenção dele Está em mim agora Poxa, cadê ele? Como é que ele subiu tão rápido, velho? Está em mim aqui Acabou os bagulhos Ele está desviando de todos os meus tiros aqui Não adianta atirar nele não Acho que é bom você vir nas costas dele aqui e dar tiro nele, mano Ah, pode fazer Ele está distraído comigo É, mas tinha que ter vindo pelo outro lado Tomei Tomei mais um Caralho, o cara está desviando de nós dois, velho Não sei por que eu peguei essa porra desse míssel Nossa Caralho, eu não lembro como matar ele Ah, deu uns danos ali, mas Calma, a gente está fazendo alguma coisa errada, mano Vamos lá, velho Vamos apagar as luzes então, essa porra Apaguei toda a coisa Parece que mudou alguma coisa Você apagou todas? Uhum Está em mim, ó Eu vou ver você morto É isso que você tem? Vamos pegar, velho Acho que aqui, quando ele fica no escuro, ele toma dano Ah, não dano, mas toma nada É Tomou? Tomou sim, ó Tomou uns tiros ali Tomou nada, essa coisa da p*** Ele tomou, mas tem que apagar todos, eu acho Eu quero saber por que a gente está com essa seringa É para tacar nele, né Esse agora ele toma Olha, está tomando, ó Ah, às vezes ele toma mesmo Vamos apagar a última ali, vem Se tem alguma diferença Está tudo apagado Está no breu Ah, está tomando Tomou Errou o golpe em mim Tira Boa Ah, mano Tomou Ah, viado, desvia Peraí, peraí, peraí Ah, não deu tempo Deixei errar os comandos da sequência A gente se foge Muito O golpe dele é letal, mano Olha isso, velho O cara já chegou me arrebentando já Vamos fazer os bugs de apagar a luz Que deu certo Tomando a atenção dele Olha, ele grudou em mim Atira nele Caralho Fudeu Boa, boa Ah, está tomando Está tomando Vem, vem, vem Para o próximo E parece que fica mais vulnerável ainda Quando está E foi um na frente e outro atrás Fizou um sanduíche Tomou bastante Peguei em mim Peguei em mim Tem mais uma luta acesa, não tem? Tem não Ai, fodeu Com bastante Dá uma bavucada nele de costas Vai chamar a atenção dele aí Você está mele E vai se suspirando o inimigo Agora atira no míssel dele Não sei se é agora Não sei se é agora Passa para o outro lado de lá Vai para o lado de lá Desviai Atira, atira nele Atira, atira Atira, atira Ele não pode se esconder por sempre! Eu lembrei de uma coisa ali, é ficar procurando se a gente se esconder dele! Ah não pegou velho! Tá aí, só fica nisso, a gente está gastando munição Acho que a gente está fazendo alguma coisa errada Deixa eu pensar Acho que é isso mesmo, peguei outro míssel Vai distraindo ele Enfia o míssel no cu dele, acho que é assim Dá um tiro É, talvez seja a solução Ele está em mim, né? Está em você Nossa, deu um tiraço na boca dele Ficar bem reto dele pra não ter erro Ai, atira no míssel Atira no míssel Atira no míssel Atira no míssel Boa, boa, boa Bate, bate, bate Dá pra bater nele? Dá pra bater? Ah, a injeção Ah, não deu não Não deu não Você não deixou não Ah, isso mesmo É a bazuca Posso tomar um golpe de capoeira Vou lá pegar outro míssel Vai distraindo ele aí Estou sem munição Procurando as coisas Não deu não Ah, não deu não Eu acho que você Eu acho que você deve ter pegado Eu acho que você deve ter pegado A metralhadora lá mesmo Eu acho que não, porque o cara ficou muito pesado Ah, mas você é É Vai distraindo ele aí Vou pegar o míssel aqui, tá? Procurando as caixas Ah, ele tá limpo aí Isso, vamos usar esse corredor aqui Ah, velho, não pegou Ah, velho, não pegou Tem mais míssel, relaxo Deixa ele de costas pra mim Ah, velho, puta que o pariu Vem pra esse corredor aqui, Bruno E dá um drible nele E vem pros corredor aqui, senão não vai dar certo Quando ele vem pra cá, você vai pro lado de lá Qual lado de lá? Aí, tipo, naquela direção Atira ele Isso Deixa ele ficar reto Ah, velho Ah, ele tá pegando não, velho Pegar mais um míssel aqui Ah, foi de você Me lasquei Me lasquei Nossa, velho Ah, vai se foder Nossa, tomei Ah, já tomei Ah, mano Só tem míssel, velho Enxerguei Onde pega os mísseis? Ali no meio Caí Nossa, velho Ele te deu uma bicuda Se eu for pra longe É, mano Acho que lá embaixo A gente tem que soltar esses mísseis Porque aqui em cima Parece que ele enxerga melhor, velho Calma aí Pegar uma coelha É, no escuro mesmo Pegar uma coelhinha É, no escuro Não, não É isso, pô A gente Já descobri Já apareceu Não precisa, cara Bora, Bruno Bora Bora Nossa, já tomou Nossa senhora Não, não tem nem conversa com ele Apaga as luzes Esse é o que? Apaga a luz E tretar aqui embaixo Se eu pegar um mísseis lá em cima Você fica aqui embaixo e distraindo ele aqui Não sobe com ele, senão vai foder Eu acho que a gente pode se esconder dele Eu lembro que... Pode... Não tem ponto em que... Como nunca aconteceu Que esse plano está procurando a gente Olha Ele saiu da vista dele Tá vendo? E todo mundo É Aí que você dá o tirão de mísseis nele Será que é isso mesmo? É isso mesmo Ah, ele ligou a luz, olha Ele acendeu? Ele acendeu? Ele acendeu É isso mesmo, velho Tem que pegar ele de surpresa Beleza A bazuca fica na mão já Tem um mísseis ali no chão já Pra fazer uma bagunça Apaga aí Eu tô vendo ele aqui na minha frente Dá o tiro de bazuca nele? É, ele não tá te vendo Dá o tiro Ele acendeu a luz lá velho Mas ele não tá te vendo Espera aí, eu vou apagar então Tirei, tirei Olha lá, grudou, grudou É isso mesmo Dá tiro no bagulho dele Cadê? Dá tiro É, tem que soltar a bazuca né Apaga a luz lá Apaga a luz lá Ah, é É É isso mesmo É só correr dele É, se esconde dele É 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 Forte é É É É É É É É esse o jeito? Por que você deu uma barrascada nele agora? Aí ó, você tinha que estar aqui ó Vai mais um Oxe, o que ele fez? Ele me bugou Vai Tô descendo Não, vai ter que ser o meu próximo Bem, eu acho que tô segurando ele aqui Caralho Não vai dar tempo Caralho Sai daí, sai daí, sai daí Ah não Bruno Me prendeu? Ah que deu Fudeu Corre mano, só corre Só corre Ele tá bugado, ele tá bugado Tá não Vem, vem, vem Vem aqui filha da puta O que que é velho? Ah Ah, ele tá procurando a gente Vou dar o tiro, vou dar o tiro, vou dar o tiro Ele não tá me vendo Aqui otário Vai vai vai, agora é a hora Vai 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 Dá o Viagra Dá o Viagra Dá o Viagra Ai filho da puta Nossa Eu nem vi o tutorial, só lembrei que era assim mano Aí boa Ele nem jogou Ele jogou o míssil na gente né Geralmente ele subia lá perto do avião E arremessava os mísseis É, a gente viu ele fazendo isso nas outras Não Agora ele tirou o óculos, eu vi que não tava dano Agora eu tenho tido né Vocês acabaram com meu estilo Tá burro do caralho também Não vai fugir não, fila da puta! Ai, aqui é cheio daqueles pick time event, né? Vamos cheiro, corra! Vamos! Vamos, a gente vai fugir! Vá, se você for de leão na África, você não vai conseguir alcançar o bagulho! Vá! 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 Eu não sou muito criativo não, né? Engraçado o que eu queria saber. Ah não, foi pelo navio que a gente chegou, né? É. Ah, ele tá puto que tirou o óculos, mano. Eu tenho... Ouroboros. Se ele é um bom vilão, eu acho da hora. Ah. Tô em dúvida. Eu tava olhando as horas. Ouroboros. Ele é um bom vilão, mano. Acho da hora. Ah. Tô em dúvida. Oxê. Eu tava olhando as horas. Ouroboros. 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 Só arrancou seu rim, só. Não é bom vilão, não. É um filho da puta. Acho da hora o personagem dele. Ficou em comparação a alguns outros que não faz muito sentido, que eu acho bem zoado. Não tem ninguém para te ajudar agora. Eu não preciso. Não dá pra pular, não. Acho que dá. Consegui. Ficou esperto, hein. Esse botão que era que eu nem vi. Pra mim apareceu o X, mas é diferente. Pra um pro outro. Caralho. De novo, Bruno. É o horário, mano. Ouroboros. Tá gostando de levar a mãozada, né? Ouroboros. 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 Sobrando. Os seus atentos buracos só derramam o inevitável. A nova genesis está na mão e eu vou ser o Criador! E eu postei cheio aí, mano! Chave de xereca! Tomou mais um? Na falta de um, não é mete dois de você, seu fila da porra! Ok, não vou para o Overrider, cobre-me! Nossa! Você vai pagar por isso! Eu acho que não! Ele vai ficar com as costas pulando! Agora fodeu! Ah, dá um tapinha, Wesley! Então eu vou aproveitar! Aquele tapa assim, ó! Ah, nem fodeu! Pode ir embora! Quero ver o que acontece! Mano, mentira! Ah, eu fiz um golpe na caída! Eu falei, caralho! Ele vai virar o Down sim! Ah, não! Volta! Ah, véi! Desculpa, eu não sabia que voltava do começo! Não, mas sacanagem! Puta que eu pario! A espécie de desfazida! A espécie de desfazida! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! A espécie de desfazida! A espécie de desfazida! A espécie de desfazida! Não, não! Você é apenas uma das restrições da Umbrella. Você conhece o que nós temos. Se você quiser, você pode me cobrar. Você vai pagar por isso. Eu vou morrer. Tá bom. Aqui rola maior drama até acontecer. Só uma pergunta, quem tá pilotando? Eu acho que tá no piloto automático. Você tá até caindo essa porra. Não dá pra pular. Não sei, mano. Eu salvei. Tanto lugar pra cair, vai cair logo ali. Dá uma bica na boca de estrelas da puta. Aqui eu só fui de suporte, né? Eu acho que sim. Não lembro, mano. Vocal e erupção. Vocal e erupção. Tá, a gente podia fazer o próximo capítulo amanhã, né? Caralho. Aquelas novelas, né? Próximo capítulo. Próximo capítulo. Resident Evil. Próximo capítulo. José Armando. Pegou no pau do seu Raimundo. Caralho. 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 ino. Caralho. 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 Explorando por isso. Para morrer, Quele. Por que você não tem que correr, não é? Eu realmente acredito que a pedra é melhor salvar-me! Bora Cris! Bora Cris! Abriu o furúnculo dele ali! Poxa, aonde ele ta indo esse Noia? Aqui, por cima de mim! Abriu o furúnculo dele agora, ó! Ah não! É a segunda mão! Porra! Agora não basta uma, agora tem duas! É, fica ligeiro aí! Vou tentar pegar um suporte aí, mano! Oi? Vamo aí! Feitaram? Que bom, mano! Tá feliz? Calma aí, tá tirando essa parte aqui! Eu tinha que correr mesmo, desculpa! Conseguiu subir? Não, você tem que me ajudar! Fudeu! 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 COMO SUA ASSUM PUTARIAах! É! Ele encostou em você né Uhum! cara! É que eu não lembrava, essa parte humana Eu sabia que, que eu teria que dar uma porrada na pedra, mas não agora Por que você não consegue entender isso? Eu vou na frente e não vou ver você? Vai, 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 vai Acho que essa mina não foi boa ideia não Mas pode colocar agora Acho que agora que é melhor colocar Eu já vou deixar aqui então É, coloca no caminho aí Acho que ele já vai pular já Caramba, já dei dano o suficiente Pra ele pular Ah, você tem aquele pulmão nas costas dele também É Boa Já vou lá na presa, tá? Tá Pra não atrasar nós O cenário dessa parte é da hora Né mano Uhum O Star Wars né Uhum E a música também lembra muito Começar a porrada A porradaria de pedra aqui agora É Ixi, ele já vem com a porradaria Tô rodando aqui, véi Just... Hold on Dishiva Shoot him Poxa O que aconteceu? Cai Tô na pedra, véi Você não tem nenhum botão pra ficar apertando aí não? Tem Uuai Caralho Caralho Por que você pode entender, daarna? Você realmente acredita que o mundo é o melhor que é de geração? A seleção natural deixa os sobreviveiros mais fortes e melhor. As humanas se escapam a esta vencedora por muito tempo. Vai pular, já tô correndo pra pedra Deixa eu apertar alguma coisa aí pra ganhar tempo, não sei Eu só consigo chegar na pedra Já vai pro limite do... apesar que a pedra vai cair Pedra não O caminho que você vai passar Faltou uma pedra aqui, cheguei agora O mais rápido possível Se você demorar um pouquinho pra... Ele já tá perto Aí já tá perto Calma aí que tô acabando Acho que é agora, ó É, consegui, consegui, correi, correi Correi a pedra Fez o caminho aqui Aguenta aí Aguentei, aguentei Ah, velho Tem alguma coisa errada, mano Tem que apertar que botão aí, fica rodando na lógica ou... Não, é um X mesmo Mas ele bateu em mim, esse arrombado Espera um pouquinho Tenta dar um drible... Não tem como, né, mano Não, toca mais bomba ali Segura aí, mano Se eu passar aqui na frente, você cai? Cai Não Não, sempre é o Chris que cai nessa volta É, sempre o Chris cai Vou colocar umas bombas pra você tentar segurar mais ele É o jeito, mano, tem que ter aí Tá muito rápido aí pra você cair Ah, eu acho Vou tentar ficar dando dano nele, então, também Boa, boa, boa Eu vou correr, ó A guerra tem que ser Onde a guerra tem que ser Todo mundo, nada Mas a pena É o que Entregou Ah, eu vou correr Ah, eu vou correr Não, só Eu vou correr Ele tá dando café com leite pra gente Não, mas ele tá dando café com leite Relaxa Não tô conseguindo pular Não tô conseguindo pular, Bruno É porque ele deu café com leite Ah, mas não tô conseguindo ainda Oxi Não consigo Ah, velho, como assim, velho Meu cara bugou, Bruno Caralho Porra, depois que você vê a live aí Bugado o bagulho É normal ele também tinha bugado ali Que merda, cara Ô, tem uns caixotes atrás dele Será que a gente não consegue dar o balão, não? Ô, Bruno, acho que dá pra driblar esse cara, velho Vai Vai Ah, meu Deus, velho, já caiu Vamos escapar dessa porra É, velho, sei lá Tá meio confuso algumas coisas aqui Vamos, filho da puta Vamos, filho da puta Tenta dar aquele Ganhar esse tempo que você ganhou dele Uhum Tenta dar aquele E aí Empurrei, consegui empurrar Eu tô atirando ele aqui ainda Deixa eu ver se eu consigo pular agora, porque tava doendo o bug Véio, por que que eu não consigo pular nessa pedra, velho? Pelo amor de Deus Peraí Peraí Acho que você tem que atirar nele É, ela tá falando que você atirar nele É isso mesmo, é isso mesmo Ele tá tentando me acertar, inclusive Tenta levantar aí, tenta levantar Aaaaah Véio Pelo amor de Deus Eu não consigo pular nessa pedra não, Bruno Eu acho que eu deito a pedra pra você vir pra mim, entendeu? É, mas ali só pede pra me ficar apertando o botão mesmo OXI Eu fui pra cima dele pra ver se ela pode vir Caralho mano, filho da puta é chato Quando a gente não lembra Acho que quando a gente não lembra dos bagulho Fica mais difícil Você tomou um home one, cara Foi longe, maluco Pula essa porra É, Bruno, vou tentar ficar dando tiro nele, mano Até você conseguir levantar Porque eu acredito que seja você que tem que levantar, entendeu? Tomou na coluna Tomou mais uma Eu vou deitar a pedra lá já E eu vou ficar mirando nele pra tirar nele Não aparece o tumor nem nada dele Pra você tirar Tá muito longe, mano Pra gente chegar daqui Tá sem sniper? Deixa eu deitar o sniper, mas Deitar o bagulho primeiro Pra garantir que pelo menos é só passagem Vai enrolando ele aí Porra, que bagulho chato, mano Nossa, derrubou vários tiros na cara ali Pronto, derrubou o bagulho Agora fica dando tiro nele aí É mal da enrolação Nossa, que tia, hein, velho Caralho Vai enrolando ele aí Não, não Não consigo pular na pedra Pera, você esquece Vai Você vai ter que conseguir levantar, Bruno É, mas atira nele Tá atirando Ó Será que eu não preciso atirar nela? Caralho E você Como assim, caralho Ô, Bruno Ele tá tomando tiro Velho Tá bugado mesmo Nessa pedra que você tem que pular Mano, não é possível não, cara Ah Ele nem acertou É você Ela não aguentou Cara, eu não consigo pular na pedra Ele não aparece interação Talvez eu que tô segurando muito esse cara Ele tá bugando o jogo Mano, não é possível, cara Ah, vamos ver se é isso Acho que eu que tô segurando ele Acho que eu tô bugando o jogo Mas é sacanagem do próprio jogo fazer isso, né Porra, mas Mas não é tão burro assim, velho Acho que tá acontecendo alguma coisa errada É Tô achando que a gente que tá Tá fazendo tão bem que o jogo não tá aceitando É porque não faz sentido Ele derruba a pedra Precisa subir em cima da pedra Então Entendi essa porra Nossa, na boca Eu vou tentar derrubar a pedra de novo Depois você vê a live aí Você vê Você tem que fazer alguma coisa diferente Porque eu não tô entendendo Eu chego bem no caminho da pedra ali pra pular E não pula Olha, eu empurrei a pedra, ó Eu lembro que essa pedra era chatinha mesmo pra conseguir pular Aí, beleza, ó É o bojo Chegando no cantinho aqui, ó Ó, vou Chegando no cantinho aqui, ó Cadê? Ó Cadê? Fica tentando todos os lados aí Olha, é chatinha mesmo que pular Peraí Poxa Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Vé, que porra, velho Que jogo do caralho Calma aí, velho Toma aí Isso Uma mágoa É, achando que a gente tá bugando essa porra desse jogo Ou Ela mesmo que levanta Entendi Por que eu não estou conseguindo levantar então? Vini? Oi Ela mesmo que levanta Tá vendo? Não estou, mas por que eu não estou conseguindo, caralho? Vai, aperta Não tem outro botão depois no final não? Não Tipo depois que você se agarrou Não, aperta Pode ir? Uhum Por que você não pode entender, Chris? Você realmente acredita que o mundo não vale salvar? Eu vou tentar dar um suporte para você Para retardar mais ele, tá ligado? É, isso mesmo que o cara estava fazendo '' ох, deixa para atir'', deixa para atir''. Essa arma é muito lenta, mano. Tô retardando ele aqui. Tentando me acertar. Ai, que inferno, cara. Ah. Você tá sendo burro, hein, Bruno? Não tem nada, mano. Ah, foi. Meu Deus do céu. Conseguiu? Eu falei que tinha alguma coisa errada, né? Vou lá na pedra agora. Ah, mas agora eu não aguento nem mexer o dedo mais. Aí, ó. Teus anos de feririca aí tá dando resultado. Caralho. Aguenta aí, aguenta aí. Tô batendo barulho. O que era? Era só ficar apertando? Aham. Mas caralho, freneticamente. Ó, empurrei, empurrei. Vem, 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 vem. Pode vir. Já passa rapidão. Pula, 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 pula. Não, pelo amor de Deus, né? Chegou. Não vai cair agora. O cara empurrar uma pedra pra cair, idiota assim, ia ficar puto, hein? Você tem todas as suas ideias de filme, vilãs? Ah, agora que a gente pega aquela caixa lá no fundo, né? Ou não? Aqui, ó. Acho que é na bala mesmo. Agora vamos rasgar esse filho da puta. Fui ao caroço das costas dele. Eita porra, fez furacão de minhoca aí. Ai, dá na barriga, dá na barriga. Tomou. Tomou pra puta. Fechou, fechou. Tá, Fool! Sim, calma. Isso é mais calma acima, caras? Tchau, tchau. 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 Vai demorar pra caralho pra matar ele. Mano, não tô conseguindo o ponto fraco dele, velho. Porque a posição tá tipo... Ele tá vindo de lado, velho. Agora aparece, agora aparece. Tá ficando na barriga, né? Tchau. 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 O que eu faço agora? Na faca? Não pergunto. Pera aí. Sai daí, Bruno. Você é louco, caralho? É o que eu tenho. Você tentou dizer briga de faca com o maluco agora? Você está no Nordeste, porra. Piauí. O cara resistente do caralho, hein? O peito dele está aberto, né? Sai daí, Bruno. O cara brinca com o perigo, né? O cara brinca com o perigo, né? Mano, eu estou dando tiro e ele está fechando o peito. Não estou entendendo. Está acertando o tiro. A emoção está acabando também. Então, o que tem? Vai na faca. Sai, sai, sai. Não tem nenhum golpe para dar... Ah, é isso, velho. Aí se mostra pra caralho também, né? Oxi, eu não tenho essa operação. Oxi. O que aconteceu? A minhoca dele entrou no furel, velho. Sério, né? Vai, 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 vai. Dá facada no coração dele, vai. Vai, porra. Não tem tempo. De novo, de novo. Grudar de novo, grudar de novo. Vai, fica esperto, esperto. Não tem tempo já. Ah, você caiu de novo? Não, arrebenta, vai. Se eu morrer, eu morrer. investment em um ataque pro game Rele Okey Mais um... Rele AirPods osh, eu vou junto. Caralho, mano. Não lembro dessas cenas, não, velho. Na moral. A gente desbloqueou algumas cenas novas no jogo. Ahahahah. Bom, pelo menos a gente entender que não é só dar tiro, né? Caralho, velho. Pega a metralhadora, vai. Esse jogo ele trola, velho, ele trola muito, mano. Não, vai, vai, vamos na raça, pô, tá acabando. Caralho, eu tive que ir na faca, caralho. Não, agora a gente já sabe, tem que grudar nas costas dele. Agora tá em casa, pô. É, bom caminho a gente já sabe, né. Toma cuidado aí, ó, que vai dar uma ousada aí. Será que dá pra cruzar nele já? Não, só quando ele abriu o peito. Abriu. Ah, eu não consigo segurar. Cadê então, é, porra? Cadê tu? Calma, tô dando dano nele. Deixa eu ver, sai daí, sai daí, sai daí. Poxa, eu pensei que você ia segurar ele, por isso que eu tô aqui. Acho que agora eu vou dar, agora. Não, ai. Help me, help me. Você segura ele quando ele abre o peito, caralho, esqueceu. É só quando ele abre o peito, calma. É. Agora, Sheba, escuta-a. vai 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 meu deus do céu eu não aguento jogar meu peito se eu vou jogar vai caralho nossa pera que você toma mó dano cara nossa é bem... é vou tomando dano morreu? meu deus vinho é mais fácil que a gente imagina essa porra a gente fica complicando as bagulhas fáceis esse é o seu fim essa cena é muito exterminador né só falta ele fazer o joinha assim tipo por que todo jogo do Resident Evil ele sai num helicóptero? sempre né é mesmo até num set né caralho e aqui encerra-se a saga Resident Evil 5 depois de muita luta depois de muita luta muita burrice envolvida nossa nossa demais ah tá viva é claro que sabíamos disso bazuca 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 quer ver? sempre termina assim com certeza né helicóptero e bazuca uma pra mim e uma pra você é hora de finalizar isso bazuca 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 na boca engolir o víssil E assim se encerra uma saga. Porra, o jogo era 8 horas e ficou 24 horas porra. Caralho, eu acho que a nossa burrice aumentou um pouquinho o tempo do jogo, né? Caralho, a gente ficou preso muito no chefe. Não, pelo menos o jogo ficou cumprido, né? Reclama de jogo curto, aí ó, reclama agora. O que era curto ficou cumprido. É isso aí. É, tá feliz que ele vai comer as duas agora. É, agora ele vai brincar, né? Ah, tá merecido também. Tomar uma champanhe, na hora todo mundo vai ficar meio alegre. Até o piloto do helicóptero vai levar. Música de final de jogo, cadê? Tá faltando uma musiquinha aí, velho. Até eles deram folhas. Porra, essa música de clima de vitória? Africana, né? Porra, mas não precisa da vitória, você... Meu Deus, não dá pra pular isso. Não dá. Não dá pra pular. Ah, tá. Vou fechar a live então, né? Acabou. Final. Eu vou colocar uma música de vitória, né? A copyright. Onde é que você coloca aí? Não deu, não. Tirei antes de 5 segundos. Ah, não foi. Tá ótimo. Não tem pós-créditos, não? Caralho, tiramos um B. Vamos mal pra caralho. 19 mortes também, fila da puta. Caralho, você morreu 19. Nós dois, né? Essa contagem é da dupla. Ah, até que não morremos muito. A gente teria gastado muito no chão. Mas é uma troca do pão, hein? Porra. Confirma aí. Eu tô tentando, mas eu tô ganhando um monte de conquista ali, caralho. Pera aí. Tô nem vendo o botão ali. Ele nem tá aparecendo. Pera aí. Ok. Tem pós-créditos? Não tem. É isso, meus caros. Muito obrigado por acompanhar essa saga. Tô muito divertido. Muita zoeira envolvida. Muitas raivas também quando a gente faz umas merdas como essa. Liberou. Liberou o quê? Des... Des... Desparar... Descapes. 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 A missão dela. Ah, o... Extra content? A desliga é... A missão da Djø... E o Josh. Let's go there. Sabe essa parte que a... Que a Djø se... Separa da gente? Quando a gente tira o amuleto dela lá? Huh! Áh! É como se fosse a parte dela escapando, entendeu? Ah! Aí uns é a Jill e o outro é o Josh, que é o Moloquinho. É a Chapeuzinho Vermelho, essa aí é a melhor roupa, essa aí, cara. Sério? Essa é a melhor. Oxê, a roupa que eu tenho do Chris, Heavy Metal. É aquela que eu tava usando, o que a gente pode ser do Gears of War, lembra? Ah, tá. Não, pensei que a arma vinha junto. Agora você consegue desbloquear uns bagulho na loja aí também. Deixa eu fechar a live aqui, que já acabou, né? É isso, valeu, galera.